Música Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião de comparecimento de ministro de Estado na Comissão de Agricultura e Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Com a presença do ministro de Estado das Relações Exteriores, o embaixador Ernesto Henrique Fraga Araújo, a quem já convido e já tomou assento à mesa. O ministro discorrerá sobre o seguinte tema, as possíveis repercussões para o comércio externo do agronegócio brasileiro, de posicionamento do chanceler e do governo na política externa e de outros eventos internacionais. Essa reunião foi proposta pelos deputados Marcon, PT do Rio Grande do Sul, Carlos Veras, PT de Pernambuco. Informo aos parlamentares que o ministro terá um prazo de 40 minutos prorrogáveis por mais 20 minutos, por deliberação do plenário, só sendo permitido a parte durante a prorrogação. Informo ainda que a lista de inscrição encontra na mesa ao lado com a assessoria da comissão. Os parlamentares inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder facultadas a réplica, a tréplica, pelo mesmo prazo. Vedado o orador interpelar quaisquer dos presentes. Eu, antes de passar a palavra, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa comissão. Tivemos aí, semana passada, a ministra da Agricultura, onde eu queria agradecer todo mundo pela educação, pela maneira da humanidade. Eu acho que fazer perguntas, indagações é importante, mas ser de maneira educada. Eu também discordo de algumas posições, às vezes, do próprio governo, mas a gente tem algumas maneiras de discordar. E essa comissão sempre ordeira, uma comissão que, sem dúvida, é uma comissão, se não é a mais importante, uma das mais importantes dessa casa, tendo em vista que o agronegócio é a grande bandeira do nosso país. Eu queria agradecer ao ministro Ernesto, obrigado pela presença, a todos os diplomatas aqui que lhe acompanham, presentes. Gostaria de dizer, ministro, que essa comissão, muitas vezes, quando ela se expõe ou fala alguma coisa, muitas vezes não é querendo atrapalhar, mas sim convergir em ideias, em diálogo, para que possamos corrigir, e principalmente, para que possamos passar um pouco da experiência de cada parlamentar aqui. Aqui nós temos parlamentares atuantes em diversos setores do agronegócio, cada um com a sua experiência pessoal e do seu grupo, que, de certa forma, quando soa alguma coisa no governo, são atingidos diretamente a algum segmento de setor. Então, eu vou passar a palavra ao ministro, peço silêncio às assessorias, a todos, aí quando o ministro estiver se expondo, ele falar um pouco do trabalho, falar um pouco do intuito, da política do governo, e passo a palavra, então, ao ministro Ernesto Araújo, ao qual tem um prazo de 40 minutos prorrogáveis por mais 20 minutos. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos, senhores deputados, senhoras e senhores. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural para poder expor um pouco do que temos feito na política externa em favor do agronegócio brasileiro. Obrigado. Desde o início da nossa gestão no Ministério, foi sempre uma prioridade muito elevada a diplomacia do agronegócio, colocar o nosso cabedal, nossa capacidade de atuação diplomática em favor da expansão da presença do agronegócio brasileiro no mundo. Dentro da nossa estratégia, da nossa concepção geral, de um país mais presente no mundo como um todo. Nós temos essa visão de que o Brasil precisa ocupar um espaço maior, que é chamado de ocupar um espaço maior em todos os domínios, e isso muito claramente nesse setor, que é um dos setores vitais, evidentemente, da economia brasileira. Então, isso nós procuramos aplicar na prática, tanto no próprio Itamaraty, quanto na Apex, vinculada ao Itamaraty. No caso do Ministério, nós, como o senhor sabe, criamos um departamento de promoção do agronegócio, um novo departamento que integrou os antigos setores de política comercial e de promoção comercial em favor do agronegócio, que estavam dispersos. Então, desse modo, a defesa dos interesses, por um lado, e o combate aos entraves das exportações brasileiras foram sincronizados com as atividades de promoção de negócios, captação de investimentos e também divulgação da alta qualidade e da produtividade sustentável da agropecuária brasileira. Os senhores sabem muito melhor do que eu que o Brasil se tornou um ator dos mais importantes na agricultura mundial, mas também, até por isso, começou a enfrentar cada vez mais barreiras à entrada de seus produtos em outros mercados. Muitas vezes, se não sempre, barreiras oriundas de percepções equivocadas e manipuladas politicamente para contrarrestar a competitividade do agronegócio brasileiro. Em muitos casos, a imagem do nosso agronegócio é atacada justamente para minar a competitividade dos nossos produtos. Então, uma das nossas preocupações é levar não só os produtos em si, mas a imagem. Então, é fundamental que, em todos os contatos que nós temos feito, eu pessoalmente, toda a nossa equipe internacionais, sempre procuramos levar essa mensagem que é muito pouco conhecida do mundo, o fato de que apenas 30% do nosso território é utilizado para produzir alimentos, de que 60% do território nacional se mantém com vegetação nativa, em comparação com uma média mundial de apenas 3%. Lembrar que, desse total, 11% são preservados pelos agricultores e pecuaristas nas suas propriedades. Um tipo de informação fundamental e que não aparece na imprensa internacional, que reporta isso de uma maneira completamente diferente e acaba nutrindo tomadores de decisão de outros países com base em informações equivocadas. Bem, hoje a participação brasileira no comércio agrícola mundial é da ordem de 7% e nossos estudos, sempre em coordenação também com o Ministério da Agricultura, evidentemente, nos mostram que nós podemos atingir até 10% em dois anos. Isso é um objetivo quantitativo que nós nos propomos. 10% do comércio mundial de produtos agrícolas em dois anos. Nós procuramos trabalhar em várias vertentes. Uma delas, já mencionei, é a questão da imagem, que é uma questão fundamental, porque, como dizia muitas vezes, os políticos responsáveis pelas políticas agrícolas e de importação de seus países se nutrem de informações erradas que aparecem na imprensa internacional. Evidentemente, o aprofundamento da nossa presença nos mercados, onde já estamos com uma presença interessante, mas também uma diversificação de mercados. Existe um claro diagnóstico de que há muito a fazer em novos mercados, em todas as regiões do mundo. Um esforço muito grande de remoção de barreiras sanitárias e fitossanitárias, que muitas vezes são o principal impedimento ao comércio, como o senhor sabe, e as negociações, tanto as negociações multilaterais quanto bilaterais. Então, na OMC, muito especialmente, o Brasil tem hoje, mantém e aprofunda a sua intransigente defesa de mudança, de uma evolução que crie, que não puna a competitividade dos países, que são competitivos em agricultura, como nós, e um tratamento compatível com esse objetivo dos subsídios agrícolas. No mesmo caso, no G20, no G20 existe uma crescente tendência a tratamento e a limitação apenas dos subsídios industriais, e o Brasil sempre é o país que chega, e essa é uma das nossas prioridades, aliás, no G20. Não, qualquer tentativa de tratar no G20 do tema dos subsídios, tem que ser dos subsídios agrícolas também, com o objetivo de limitá-los, evidentemente. E nas negociações bilaterais, nós estamos acelerando toda a pauta negociadora externa do Mercosul, no momento concentrados em quatro principais negociações, com a União Europeia, com o Canadá, com a Coreia do Sul e com a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA, em todas elas com uma pauta de demanda de acesso ao mercado agrícola fundamental nas negociações. Ainda dentro da questão do funcionamento e do aproveitamento, digamos, da nossa máquina diplomática, nós temos a determinação muito clara de tornar as nossas embaixadas e outros postos no exterior mais ativos na abertura de mercado, na identificação de oportunidades de mercado para o agronegócio nos seus países. Acho que, durante algum tempo, muitas embaixadas já faziam isso, mas, em outros casos, há uma certa inércia e isso é a mentalidade que, às vezes, predomina, de simplesmente acompanhar a evolução dos assuntos e não intervir diretamente, procurar diretamente criar e aproveitar essas oportunidades de mercado. Uma das maneiras de fazer isso é, e estamos inteiramente abertos a isso, juntamente em cooperação com o Ministério da Agricultura, ter mais adidos agrícolas nas nossas embaixadas no exterior. A presença dos adidos agrícolas é absolutamente fundamental e o trabalho desses adidos tem que ser concatenado com o restante do trabalho das embaixadas. Isso estamos tentando implementar na mentalidade de trabalho toda a diplomacia brasileira no exterior. Isso a gente vê muito claramente em outros países que são muito presentes em agricultura. A Argentina, por exemplo, tem qualquer evento nas embaixadas argentinas, tem sempre o vinho e a carne argentina, por exemplo. Isso nós temos que ter, esse tipo de coisa, já temos em muitos casos, mas precisamos aprofundar isso nas embaixadas brasileiras. E outra vertente fundamental é a concatenação da nossa atividade de cooperação técnica, através da ABC, da Agência Brasileira de Cooperação, com a promoção do agronegócio. Porque existe uma demanda enorme, como vocês sabem, de cooperação, sobretudo por parte de países africanos e alguns países latino-americanos, de cooperação em tecnologia agrícola. Então, precisamos aprofundar isso, precisamos achar novas maneiras, inclusive, de financiar esses trabalhos de cooperação, mas, sobretudo, vinculá-los aos nossos interesses comerciais. Tanto que nós, outra mudança, digamos, regimental dentro do Itamaraty, que é destinada à prioridade para o agronegócio, foi trazer a Agência Brasileira de Cooperação para dentro da Secretaria de Política Comercial e Econômica. De tal maneira que nós possamos mais facilmente fazer essa vinculação. Fazer essa vinculação da atividade de cooperação, como todos os países que cooperam fazem. Cooperação tem sempre uma via de mão dupla, trabalhar com países interessados, no caso da nossa tecnologia agrícola, mas sempre procurar, através daí, abrir canais para exportação do agronegócio. Tanto exportação de produtos, mas também de maquinário, por exemplo, ou de serviços, de consultoria, de agronomia, etc. Bem, gostaria agora de passar a alguns comentários mais específicos sobre evolução na nossa relação nesse campo do agronegócio com alguns dos nossos principais parceiros. Começando pela China, que evidentemente é o principal hoje importador de produtos brasileiros do agronegócio. E o nosso conceito fundamental é de que nós precisamos partir da percepção de que o Brasil é tão fundamental para a China quanto a China é para o Brasil nesse campo. Os nossos interesses evidentes de presença, de ampliação da nossa presença no mercado chinês têm como contrapartida a parceria que a China busca em nós para o tema da segurança alimentar, que é absolutamente decisivo para a China, um país cuja demanda, evidentemente, por alimentos cresce exponencialmente. Hoje, só para dar alguns dados, que o senhor certamente tem presente, mas para reiterar, a China importa 115 bilhões de dólares em produtos agropecuários de todo o mundo, onde o Brasil é o principal fornecedor, sendo a origem de 21% das importações chinesas nesse setor, ou 23,9 bilhões de dólares. Em 2018, o Brasil foi responsável por fornecer mais de 70% da soja na China, 80% do frango, 30% da carne bovina e 15% da carne suína importada pela China. Mas nos interessa muito diversificar as exportações, que são concentradas hoje ainda em poucos produtos, mais de 80% ainda das exportações brasileiras são concentradas em soja, petróleo e minério de ferro, isso como um todo, não só dentro do agro, mas diversificar muito claramente dentro do agro. E também conseguir acesso maior a produtos de maior valor agregado. Em coordenação com o Ministério da Agricultura, nós buscamos abrir novas frentes de exportação para a China, por meio de, primeiro, habilitação de mais estabelecimentos exportadores de proteína animal, segundo, de gestões para aprovação mais rápida na China de novas variedades de organismos geneticamente modificados, sobretudo de soja, milho e algodão, um trabalho onde a nossa embaixada, inclusive em Pequim, está muito ativa, e, em terceiro lugar, a remoção de barreiras não tarifárias. Bom, além dos acordos para a habilitação de mais estabelecimentos exportadores para a China, o Brasil busca promover novos protocolos para outros produtos, como frutas, lácteos, café e alimentos processados, por exemplo. Todos os setores em que passamos a dar uma atenção muito direta, a percepção de que a demanda chinesa cresce em todos esses setores, e nós, além da continuação da presença no setor principal hoje, que é a soja, precisamos diversificar para abarcar as oportunidades nesses setores. Em relação a certos produtos específicos no mercado chinês, começando pela soja, houve um aumento de 34% das exportações de grãos brasileiras, entre 2017 e 2018, sendo que o Brasil exportou, como eu dizia, 75% de toda a soja consumida pela China no ano passado. E mais significativo do que isso é de que, de acordo com dados da alfândega chinesa, nesse período agora de janeiro a março já de 2019, as exportações do Brasil de soja para a China totalizaram 9,7 milhões de toneladas, sendo 3,5 milhões de toneladas a mais do que no mesmo período do ano anterior. Em termos de valor, isso equivaleu a 4,2 bilhões de dólares, sendo 1,6 bilhões de dólares a mais do que no igual período de 2018. Então, a nossa perspectiva continua sendo excelente, a presença nesse produto específico no mercado chinês, e estamos trabalhando para que isso permaneça e se amplie. No caso de proteína animal, e após a visita extremamente bem-sucedida da ministra Tereza Cristina àquele país, que contou, evidentemente, com o apoio das embaixadas do Brasil e do Itamaraty, em tudo o que foi necessário, a China já concordou com o envio de uma lista de mais 30 estabelecimentos de bovinos, suínos, aves e asininos para análise, incluindo seis estabelecimentos que já foram inspecionados e devem começar a exportar em breve. Então, para dar notícias já concretas de avanço que estão em andamento. No caso da carne bovina, em 2018 já houve um aumento de exportações brasileiras da ordem de 60% para a China, o que se explica por vários motivos, um deles é a redução da criação bovina na própria China e, sobretudo, a elevação do nível de renda da população chinesa e acompanhada de mudanças dos hábitos alimentares naquele país. Além disso, isso é algo que precisamos ter muito presente, não só em relação a esse produto, mas a toda a pauta, a questão da guerra comercial, como se chama, entre China e Estados Unidos. Depois queria falar um pouco mais disso, mas já que mencionei o tema, é importante assinalar que nós acompanhamos com atenção, com preocupação, esse tema da guerra comercial, porque, do ponto de vista sistêmico do comércio internacional, o Brasil tem interesse no comércio livre, tem um país que tem, tradicionalmente, interesse em um comércio que não seja um comércio administrado e o risco da guerra comercial é sempre que isso evolua para uma situação de comércio administrado e para uma retração global da demanda, no caso, pelo fato de se envolver as duas maiores economias do mundo. Mas, no ponto de vista específico, nós não podemos ignorar que alguns desses elementos desse conflito, talvez não seja muito apropriado chamar de guerra comercial, porque, na verdade, é um conjunto de medidas dos dois países de defesa dos seus interesses comerciais, mas, enfim, para usar essa expressão mediática, alguns elementos dessa guerra comercial podem gerar oportunidades para o Brasil, na medida em que esses mercados, respectivamente, ficam mais fechados um para o outro, isso abre oportunidades para as quais nós precisamos estar muito atentos, e estamos atentos. Mas, então, voltando ao tema da carne bovina, só para dar o dado também desse primeiro trimestre de 2019, as exportações brasileiras de carne bovina cresceram 8,2% comparadas ao primeiro trimestre de 2018, que é um dado ainda mais significativo, porque 2018 já tinha experimentado um crescimento muito significativo. No caso da carne suína, as exportações também subiram nesse primeiro trimestre, subiram 13% em relação ao primeiro trimestre de 2018, tendo somado 66 milhões de dólares, ou 31 mil toneladas. São valores expressivos, mas que, visivamente, pela dimensão do mercado chinês, podem crescer muito, e certamente crescerão muito pela circunstância, que nós lamentamos, mas que cria oportunidades, evidentemente, para o Brasil, que é da peste suína na China, que está sendo acompanhada com muita atenção, com rebanhos sendo dizimados, criando oportunidades enormes de exportação, não só nesse setor da carne suína, mas em todo o setor de proteína animal, porque a análise é de que não haverá, mesmo no mercado mundial, proteína suína, carne suína suficiente para abastecer todo o déficit que a China terá pela dizimação do seu rebanho. Então, outros tipos de carne terão uma oportunidade maior. No caso do frango, o Brasil se mantém como principal fornecedor desse produto para a China, suprindo 81% das importações totais. Somos o segundo maior exportador de frango congelado para a China, com participação de 26% das exportações. Nós identificamos... Paranaense. Paranaense, pois é, como dizia o deputado, isso é muito importante. E, pelo bem do Paraná, e para todo o Brasil, há tendência de aumento das exportações de frango em 2019, inclusive também pela questão do déficit de proteína animal decorrente da peste suína na China. Bem, para citar mais alguns setores, poderíamos escorrer, mas só mais três que eu gostaria de citar. Novas oportunidades, por exemplo, na exportação de melões, onde negociamos uma abertura em troca da entrada de peras chinesas no Brasil, já há um acordo sobre os requisitos sanitários, agora em maio. E, exatamente, aí, para viajar para o Rio Grande do Norte. Abrindo uma oportunidade muito ampla. No setor de lácteos, agora em abril, foi encaminhada a lista de exportadores brasileiros, e seguem as tratativas nessa parte sanitária, e fitossanitária. Enviamos também as respostas ao questionário de avaliação de risco da China. E, agora, esperamos já o compromisso chinês de responder a esses encaminhamentos dentro dos próximos dois meses. Então, acho que temos um horizonte já favorável também para esse setor de lácteos. No caso do açúcar, o governo chinês já havia estendido em 2018 a cobertura de uma salvaguarda que dificultava ou impedia a entrada do nosso açúcar, assim como de outras origens. Nós, ainda no ano passado, havíamos aberto consultas no âmbito do sistema de solução de controvérsias da OMC. E, agora, em maio, chegamos a um acordo mutuamente satisfatório que reabre o setor da importação de açúcar para a China. Então, abre o horizonte de uma reinserção e uma inserção maior nesse setor fundamental também para a economia brasileira. Nós, enfim, estamos no esforço consertado de todo o governo brasileiro de ampliação desse espaço no mercado chinês, Ministério da Agricultura, Itamaraty, e, agora, tivemos a importante reunião da Comissão Bilateral Sino-Brasileira, em Pequim, conduzida pelo vice-presidente da República, de acordo com o estatuto da Comissão, que dá o caráter, que mostra o caráter fundamental dessa Comissão, e com o trabalho preparatório que é coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores, juntamente com todas as, várias, praticamente todos os ministérios envolvidos. A coordenação, nós estamos aprofundando, inclusive, isso era uma das questões que nós identificávamos como um problema na parte brasileira, no relacionamento com a China, que era a dispersão dos nossos esforços, a falta, às vezes, de coordenação. Então, muitas vezes, diferentes áreas negociavam e faziam concessões isoladamente à China, sem que isso fosse colocado numa tabela, digamos, de negociação. Qualquer negociação comercial, sobretudo com os grandes parceiros, sempre exige uma concatenação de interesse das duas partes e isso exige que cada parte tenha presente todo o tabuleiro da negociação e o que nós fazíamos era um pouco jogar isso isoladamente. A China, de maneira muito profissional, muito eficiente, tinha, tradicionalmente, uma visão de conjunto e isso nos faltava. Então, o esforço central, digamos, que nós fizemos na preparação e na condução da Cosban, da Comissão com a China, foi esse esforço de uma estruturação conjunta de interesse que acho que já está nos permitindo, com alguns desses sinais que eu mencionei, auferir já benefícios. Nós estamos, acho que agora, sabendo colocar os nossos interesses, digamos, ofensivos e defensivos de uma maneira mais articulada. Então, por exemplo, essa liberação para os melões, a perspectiva dos lácteos, por exemplo, esse bom encaminhamento do açúcar, isso, embora não necessariamente resultado da Cosban, mas ele tem a ver com essa, tem muito a ver com essa capacidade que nós estamos adquirindo de negociar de uma maneira integrada. Só para dar alguns, algumas notícias, digamos, dos resultados da Cosban, foram registrados avanços específicos em alguns setores que eu gostaria de dar aqui como exemplo de avanços concretos obtidos ali. Pessoal, vamos ouvir, por favor, eu pedi para assessoria, pessoal que está em pé, se eu não vou pedir para retirar. É a última vez que eu vou chamar a atenção. Então, a habilitação de novos estabelecimentos exportadores na proteína animal, algo que eu já tinha mencionado, o reconhecimento do status sanitário brasileiro no que se refere à vaca louca e à peste suína clássica, esse avanço nos melões, quer dizer, eu mencionei isso, isso sim foi parte dos avanços obtidos na Cosban e lácteos igualmente. a evolução nas conversações sobre o material genético avícola e soro sanguíneo bovino, por exemplo, e a revisão do certificado para exportação de tabaco. Então, realmente estamos ampliando muito, como os senhores veem, o leque dos interesses com a China. Bom, já mencionei a questão da guerra comercial, isso é algo que, como eu dizia, precisamos ficar muito atentos, acho que ela pode realmente, na medida em que haja uma, não é que a gente tenha interesse no aumento da guerra comercial, mas, como eu dizia, por exemplo, se a China decidir restringir em recuperação a medidas americanas, decidir restringir o acesso de produtos agrícolas americanos ao mercado chinês, isso evidentemente cria algumas oportunidades importantes para nós, para outros exportadores agrícolas também, que serão competidores nossos, como a Austrália, por exemplo, que estão tão de olho quanto nós nesse mercado. Queria, bom, já mencionei a excelente visita que a ministra Tereza Cristina fez a ASA, ela já esteve aqui, não quero abundar, evidentemente, nos resultados que a ministra obteve, como eu dizer, com apoio sempre do Itamaraty. só para mencionar que nessa visita dela à China foram habilitadas seis novas plantas para a exportação de proteína animal, 75 estabelecimentos na fila para o credenciamento e as gestões se intensificaram para esse credenciamento, esperamos que proximamente haja essa abertura. a ministra obteve resultados muito importantes também no Vietnã, no Japão, na Indonésia. Na Indonésia, por exemplo, o governo indonésio afirmou que espera uma abertura ainda esse ano para a carne bovina. Claro que isso sempre dentro de alguma negociação, então, nesse caso, por exemplo, há o desejo indonésio de redução da tarifa de importação do óleo de palma, quer dizer, aí é um dos casos muitos em que a gente tem que ver onde estão os nossos interesses, ver se vale a pena, como naquele caso do melão com a pera, ver se vale a pena fazer a troca ou não, eventualmente. Mas, enfim, com o Japão nós reforçamos o pedido de reconhecimento do status sanitário para a febre fitosa e vaca louca e solicitamos o início dos procedimentos para a abertura do mercado japonês a outros três estados brasileiros, além de Santa Catarina, que serão Paraná, novamente, Rio Grande do Sul e São Paulo, que estão tomando as providências para a denominação de estados livres de febre fitosa sem vacinação. Bem, passando ao Oriente Médio, que talvez seja o segundo grande mercado para o agronegócio logo depois da China. sim. Obrigado. Obrigado. Bem, como conceito geral, só reiterar, já tenho tido a oportunidade de mencionar isso, que nossa estratégia, nossa direção é de aprofundamento das relações em benefício mútuo, sempre, tanto com o Israel quanto com os países árabes. a nossa elevação do patamar de relação com o Israel, que é uma coisa já bastante comentada e ficou muito assentada graças à visita do presidente Bolsonaro a Israel, ela vem junto com o esforço que nós estamos fazendo de aproximação e de melhor aproveitamento das oportunidades concretas com os países árabes. inclusive do diagnóstico de uma nova situação no Oriente Médio onde a digamos a rivalidade a animosidade entre Israel e os países árabes diminuiu imensamente nos últimos poucos anos hoje é um cenário muito mais favorável e uma redinamização da região justamente pela diminuição das tensões. Nós estivemos lá e vimos isso muito claramente estamos trabalhando também com os principais países árabes para aproveitar e muitos deles estão num processo de reforma e de abertura muito grande como a Arábia Saudita por exemplo reforma inclusive da sociedade mas também gerando imensas novas oportunidades de investimento e de comércio. enfim nós já nesse início de 2019 já realizamos visitas de alto nível trocamos visitas de alto nível com vários países realizamos comissões mistas bilaterais e de consultas com diferentes países árabes queria dar muito destaque para o nosso diálogo com os Emirados Árabes Unidos que são talvez o país mais competitivo da economia mais moderna naquela região e que é um pouco talvez o líder da modernização ali de todos os países do Golfo já tive pessoalmente reuniões com o chanceler dos Emirados Árabes e com outras autoridades daquele país é um país que está extremamente aberto a aumentar a cooperação com o Brasil sobretudo na sua condição de hub de exportações para praticamente toda a Ásia do Sul Oriente Médio e Leste da África o nosso acesso a vários desses mercados sobretudo para produtos agrícolas alimentícios já estamos formando um grupo de trabalho sobre isso será muito facilitado por essa conexão que nós estamos formando com os Emirados Árabes no mercado da Índia por exemplo que é um mercado evidentemente gigantesco é um mercado muito difícil de acesso direto é um país que temos uma relação excelente mas é um mercado que é tradicionalmente muito fechado muito complexo e os Emirados Árabes já tem uma uma presença uma rede de distribuição fantástica e muito eficiente então em vez de nós tentarmos criar nossa própria rede na Índia é muito mais fácil trabalhar através dos Emirados Árabes e ter um acesso maior a esse mercado gigantesco bem se nós tomarmos os dados agregados dos países do Oriente Médio Arábia Saudita Bahrein Catar Kuwait Emirados Árabes Iêmen Irã Iraque Israel Jordânia Líbano Oman e Síria nós tivemos um aumento de 18,9% das exportações brasileiras para esse país no primeiro trimestre de 2019 em relação ao primeiro trimestre de 2018 então mostrando que essa nossa esse nosso esforço de em paralelo trabalhar as relações tanto com Israel quanto com os países árabes está dando resultados comerciais concretos no caso do Irã por exemplo é importante mencionar que é um comércio importante um dos principais importadores de agrícolas brasileiros houve nesse caso no caso do Irã uma queda nas exportações agora nesse começo de ano mas que é uma continuação de uma queda que já existia em 2018 que tem basicamente a ver com o recrudescimento das sanções norte-americanas sobre o Irã que não afetam diretamente os produtos agrícolas alimentícios mas que indiretamente por causa das sanções financeiras da dificuldade de transações e do choque negativo de demanda sobre o Irã tem um impacto tem um impacto então é importante sempre a gente ver que qual é digamos a causa de uma eventual queda a maioria desses países há um crescimento no caso do Irã que é um mercado importante não tem absolutamente nenhuma corotação política é uma continuação de um problema que o Irã está vivendo por causa das sanções e como parte do nosso esforço de manutenção da presença nesse mercado estaremos participando agora em junho de uma grande feira de produtos alimentícios a Iran Agri-Food em Teherã com um stand brasileiro de grandes proporções no caso da enfim isso também mostra que o Irã que é um dos principais importadores houve uma queda então é porque no restante desse país dessa região houve um crescimento ainda maior então quando apontava esses 18% de quase 19% de aumento das exportações no primeiro trimestre em caso da maioria desses países esse aumento foi ainda maior do que para o conjunto da região enfim no bem queria falar agora especificamente um pouco mais um pouquinho mais longe falando da Indonésia que é um mercado de dimensões gigantescas também hoje nós estamos trabalhando no aumento da nossa presença por exemplo em carne de frango o Brasil venceu ainda em 2017 um contencioso na OMC contra a Indonésia estamos discutindo agora as medidas concretas para a implementação dessa decisão do processo de solução de controvérsia na OMC para a abertura do mercado nós ainda não tivemos efetivado dessa abertura então agora em abril começamos a trabalhar junto ao órgão de solução de controvérsias para digamos cobrar o cumprimento dos compromissos que a Indonésia teria que implementar já desde novembro de 2017 e no caso da carne bovina nós agora em março colocamos o tema no comitê sanitário e fitossanitário da OMC demandando a habilitação dos estabelecimentos de exportação de carne bovina que haviam sido auditados ainda em abril de 2018 e ainda não foram habilitados no caso da Malásia como foi noticiado no começo desse ano foi aberto o mercado desse país para importação de bovinos vivos e com a perspectiva de que isso também possa refletir na abertura semelhante em outros países daquela daquela região bem agora voltando um pouco para o oeste no caso da África do Sul aqui é importante mencionar no caso do frango o governo brasileiro apresentou agora uma manifestação formal ao governo sul-africano quanto a um possível aumento das tarifas sul-africanas de importação de frango nossa embaixada lá especificamente está trabalhando em coordenação com a Associação Brasileira de Proteína Animal para tentar se possível impedir esse aumento de tarifas e sobretudo também para combater notícias falsas sobre e contra a carne de frango brasileira publicadas na imprensa local que é um exemplo interessante daquilo que eu mencionava muitas vezes acontece em países desenvolvidos mas no caso acontece também na África do Sul de criação de uma imagem distorcida e incorreta do agronegócio brasileiro com finalidades de proteção então essa nossa diplomacia do agronegócio tem que levar em conta não só a negociação técnica mas muitas vezes essa presença da imagem no sentido de mostrar a imagem real do agronegócio brasileiro bem esse apanhado de alguns países dele agora eu gostaria de passar um pouco para a dimensão do meio ambiente e muitas vezes também como os senhores sabem muito bem é utilizada para às vezes prejudicar ou tentar prejudicar a competitividade da agricultura brasileira então já no discurso do presidente bolsonaro na abertura do fórum mundial em davos o presidente enfatizou a necessidade de conciliar o desenvolvimento econômico com o respeito ao meio ambiente então nós buscamos desmontar digamos essa armadilha que em muitos casos transformou a agenda ambiental numa tentativa de frear o desenvolvimento e isso no caso do agronegócio é muito patente só para mencionar o governo brasileiro continua engajado no cumprimento dos nossos compromissos internacionais assumidos nessa área assumidos por exemplo no acordo de Paris e na agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável então não há nenhum recuo nessa área a nossa preocupação justamente por exemplo em relação ao acordo de Paris foi uma das coisas que nos leva a ter um enfoque crítico ao acordo de Paris embora continuando plenamente lá dentro é justamente a possibilidade às vezes a tendência de que determinados elementos do acordo sejam utilizados como pretexto para protecionismo contra o nosso agronegócio então o que o Brasil busca é basicamente modular o entendimento de que os parâmetros globais serão sempre necessariamente adequados para o tratamento de todas as questões ambientais achamos que em muitos casos as soluções são locais que tem a ver com a ocupação e uso do território e acho que muitos países jogam em cima do Brasil uma culpa que eles têm de uma ocupação às vezes irracional do ponto de vista ambiental do território quando nós temos cada vez mais a convicção de que temos uma ocupação plenamente sustentável e só para mencionar acho que isso é importante porque se fala muito sempre cada vez mais apenas do tema da mudança do clima e o nosso entendimento é de que a pauta ambiental abarca muitos outros temas importantes que o clima acho que as discussões do clima acabam absorvendo toda a discussão e às vezes tirando a energia que seria necessária para discussão de outros temas como o próprio tema do manejo sustentável das florestas o tema da qualidade ambiental nos oceanos a biodiversidade por exemplo como eu dizia acho que precisamos valorizar as grandes conquistas brasileiras na área do uso sustentável do território nós conservamos cerca de entre 60 e 66% de vegetação nativa uma área que inclui grandes unidades de conservação são 66% que são 60% nessas áreas de conservação e 6% dentro das áreas das propriedades rurais produtivas então o que nós temos feito é questionar instrumentos iniciativas multilaterais que a pretexto de proteção ambiental podem afetar a competitividade da agricultura brasileira sempre lembrando que o Brasil é um dos poucos países com uma capacidade para concomitantemente produzir e conservar nós temos 41% das áreas consideradas protegidas segundo parâmetros das Nações Unidas bem já falei um pouco do acordo de Paris onde nós mantemos como eu dizia nossos compromissos continuamos também com os compromissos da política nacional de biocombustíveis e outras iniciativas voltadas para o desenvolvimento das finanças verdes que criam oportunidades e criarão certamente oportunidades para também para o órgão de negócio brasileiro seguimos comprometidos com a implementação da nossa contribuição nacionalmente determinada no âmbito do acordo de Paris que é uma das mais ambiciosas ali já apresentadas e demonstramos ser possível reduzir emissões do desmatamento e ao mesmo tempo expandir a produção de alimentos graças sobretudo a produtividade extraordinária que os senhores conhecem da nossa agricultura e no âmbito desses esforços já um resultado muito concreto nesse governo foi que nós conseguimos reconhecimento nós conseguimos o primeiro país a obter do fundo verde do clima criado ao amparo do acordo de Paris pagamentos por serviços ambientais de redução de desmatamento um aporte de recursos da ordem de 96 milhões de dólares que foram aprovados agora em fevereiro e que são geridos pelo Ministério do Meio Ambiente bem queria falar um pouco do Mercosul nós estamos complementados em modernizar o Mercosul com o objetivo de colocar esse bloco a favor da agenda de abertura e competitividade do governo transformá-lo em um instrumento efetivo de maior integração com a economia mundial um enfoque de integração aberta especificamente em relação à Argentina só para mencionar dois sobretudo um tema que foi resolvido que é o tema das maçãs que foi resolvido a contento após a necessidade de suspender a implantação de maçãs argentinas nós retomamos um mês depois mas para dar um exemplo de o tipo de questão que surge frequentemente na negociação com a Argentina que nós procuramos sempre resolver da melhor maneira possível mas sobretudo mencionar os avanços nas negociações externas do Mercosul nós precisamos ter o Mercosul como uma plataforma eficiente de negociação com os nossos principais mercados acreditamos que isso está acontecendo temos tido muito contato com um esforço renovado de tentar concluir o acordo do Mercosul União Europeia cuja negociação já dura 20 anos e acho que estamos bastante próximos dessa conclusão os esforços do Mercosul e sobretudo do Brasil já tem sido reconhecidos inclusive pelos negociadores europeus eu tive na semana passada uma reunião bilateral informal com a negociadora chefe da União Europeia e no meu caso tenho uma experiência já grande de negociações com os europeus as coisas que quando os europeus dizem reconheço os esforços do Brasil eu nunca tinha ouvido antes nas negociações eu acho que realmente isso mostra uma disposição muito grande de fechar o acordo aliás a notícia de que a França é talvez o país mais resistente mas tive uma reunião também bilateral com o ministro do exterior da França que reafirmou o desejo de concluir esse acordo claro que preservando os interesses da França tanto na área agrícola quanto em outras que também é o nosso caso nós evidentemente só concluiríamos o acordo se ele preservar os nossos interesses mas acreditamos que estamos próximos e sobretudo para dizer aqui é um acordo que abrirá será muito significativo em termos de abertura de mercados para o agronegócio a União Europeia é o maior importador agrícola do mundo um mercado muito difícil como os senhores sabem de acesso e teremos tenho certeza ganhos significativos sem ganhos significativos no agronegócio não fecharemos o acordo mas acreditamos que esses ganhos virão infelizmente como é uma matéria que está em negociação teremos uma negociação agora em junho não posso abrir aqui os números que estão em jogo mas tenho certeza que haverá ganhos significativos e ao mesmo tempo preservaremos os nossos interesses em todas as áreas nessa negociação como mencionava estamos avançando em negociações do Mercosul com outros países que são grandes mercados importadores agrícolas mercados muito difíceis também principalmente Coreia e Canadá mercados onde cada cada tonelada cada cada grão tem que ser batalhado e negociado com dificuldade e estamos com acho que a perspectiva de idealmente não quer falar muito de prazo mas avançar muito ou quem sabe até concluir ainda esse ano esses dois acordos é uma vontade política muito grande tive também já semana passada reunião com a ministra do comércio da Coreia e temos uma perspectiva muito boa nesse sentido não mencionei ainda mas com os Estados Unidos evidentemente um parceiro fundamental obtivemos um avanço da maior importância para o agro na visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos que foi o compromisso de começar os trabalhos para a retomada da exportação de carne bovina para os Estados Unidos deve estar vindo em breve a missão americana que será o passo fundamental para essa retomada um avanço que é fundamental não só para o acesso ao próprio mercado americano de carne bovina mas para muitos países sobretudo asiáticos que normalmente seguem o padrão americano e importam carne bovina de países que são autorizados pelos Estados Unidos e não importam daqueles que não são autorizados para os Estados Unidos não sei se estão me estendendo muito o presidente também é obrigado queria mencionar que em parceria com empresas exportadoras brasileiras com o Ministério da Agricultura e utilizando cada vez mais a Apex onde nós realmente queremos dar um enfoque muito prioritário ao agronegócio o Itamaraty já destinou 3,1 milhões de reais do seu orçamento para a organização de pavilhões do Brasil em 14 das maiores feiras internacionais do agronegócio em 2019 é um setor absolutamente prioritário dentro da nossa dos nossos recursos nossos recursos são relativamente magros no Itamaraty a Apex tem evidentemente recursos mais abundantes então é uma das razões pelas quais nós precisamos trabalhar muito em conjunto para não duplicar os esforços e para maximizar esses recursos de presença na ação de promoção comercial do agronegócio tenho aqui uma lista talvez não seja o caso de lê-la integralmente mas dessas 14 maiores feiras onde estaremos presentes no corrente ano algumas das quais estão sendo realizadas agora esse mês o mês de maio tem várias feiras em vários lugares mas depois posso posso voltar a essa a essa lista bem falei um pouco já da importância do monitoramento e da ação em relação a imagem do agronegócio brasileiro na mídia internacional isso é algo onde nós precisamos estar em contato e coordenação muito estreita tanto com o Ministério da Agricultura quanto com as associações específicas dos produtores para sempre contra-atacar digamos essas imagens com os dados reais com a a imagem correta da da agricultura brasileira e essas coisas são possíveis e elas têm um resultado interessante eu acompanhei um pouco nos Estados Unidos onde tive alguma experiência a evolução da da imagem de toda a questão da carne bovina até assim os anos 80 90 a imagem da carne bovina era muito associada a Argentina nos Estados Unidos um pouco se pensava claro no próprio mercado americano mas no mundo a América do Sul pensava a Argentina e graças a toda uma série de esforços sobretudo empresas brasileiras a fogo de chão que foi para os Estados Unidos e outros esforços hoje você tem nos Estados Unidos acho que uma imagem da carne muito mais associada ao Brasil do que a Argentina nada contra a Argentina queríamos que fossem os dois mas enfim as imagens evoluem então essa questão é uma luta difícil é um pouco empurrar a pedra morro acima mas é preciso combater esse combate da imagem então acho que na Europa sobretudo é fundamental que sobretudo agora se tivermos esse acordo com a União Europeia haja um esforço muito concentrado de mostrar a realidade do setor brasileiro da qualidade em termos de sustentabilidade ambiental a qualidade em termos de saúde evidentemente volta e meia se tenta propalar em relação a carne brasileira por exemplo e isso denegrir digamos a imagem da carne brasileira isso é um esforço que tem que vir junto com o esforço de promoção comercial técnico de maneira muito muito enfática bem teria enfim algumas outras observações acho que já me estendi bastante enfim falei acho que um pouco do nosso panorama de negociações de promoção de abertura de mercado e gostaria então de encerrar agradecendo muito a atenção e passar a questão de perguntas obrigado 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 ministro embaixador Ernesto Araújo pela sua fala é eu antes de passar a palavra ao a um dos autores do requerimento eu gostaria de fazer um apelo a comissão aproveitar que está bastante membros aqui dizer que nós recebemos um comunicado onde está vindo uma comissão da China estará aqui quinta-feira nesse plenário da câmara o tema é estretar relações e acompanhar os trabalhos de modernização logística do parlamento direcionado ao setor agropecuário está vindo vice-presidente da comissão da agricultura chinesa o diretor de divisão da comissão da agricultura chinesa membro da comissão de agricultura chinesa vice-presidente da comissão de agricultura chinesa outro membro da comissão diretor geral da secretaria da comissão de agricultura chinesa ministro da embaixada chinesa conselheira de assuntos parlamentares da embaixada da China então eu peço aos parlamentares chegar às 10 horas da manhã, aqui nessa comissão, eles querem conhecer um pouco como funciona o nosso parlamento, eu acho que é importante na quinta-feira, amanhã não, amanhã, amanhã amanhã às 10 horas, então quem estiver aqui às vezes que alguns colegas vão embora, se puder estar aí para ajudar a gente a receber a gente vai levar até o plenário, acho que é importante nesse sentido eu queria agradecer mais uma vez ao ministro Ernesto Araújo pela sua fala, mais uma vez a todos que acompanham a comitiva e que acompanham o ministro e agora eu vou passar a palavra ao deputado Marcon autor do requerimento número 34 2019, que propôs essa audiência pública pelo prazo de 10 minutos também queria agradecer ao deputado Marcon que logo no começo da legislatura, era um requerimento de convocação, ele como um acordo, essa comissão transformou em convite e também atendendo o apelo do ministro, chegou a mudar a data algumas vezes, né, porque tinha que ir para a Europa e tal, então queria agradecer também Marcon pela pela sua compreensão, eu queria passar a palavra a vossa excelência pela ordem presidente por 10 minutos, pois não? apenas consultar a vossa excelência, haverá revezamento entre a lista de líderes e de inscritos, quantos de cada vez, qual a procedimento 5 e 1 é como 5 e 1 5 e 1 isso, obrigado passar a palavra ao deputado Marcon com a palavra 10 minutos repõe o tempo lá, por favor quero saudar aqui o presidente da comissão da agricultura o colega Pinato o José Mário também que é membro da mesa que está aqui em nome dele saudar todos os deputados e deputadas aqui presentes nessa comissão da agricultura e agradecer que foi por unanimidade que foi aprovado esse requerimento e só aqui não é justificar mas foi primeiro foi um convite daí como o convite não veio foi uma convocação e fizemos esse acordo para que o ministro e saudar aqui o ministro Ernesto Fraga Araújo que fiquei sabendo que é gaúcho filho de um ex ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul lá da Assembleia Legislativa é de uma família política e conhece a política e também e também é funcionário do Itamaraty é isso né então conhece muito bem a política e eu fiz aqui algumas perguntas para que o ministro possa responder para o povo brasileiro e nós e aqui os deputados da agricultura familiar do agronegócio senhor ministro Ernesto está muito preocupado com a política exterior que o senhor é o ministro desta pasta tanto com as declarações do presidente da república Jair Bolsonaro e também com algumas declarações do próprio senhor ministro quando fala que publicamente o aquecimento global é uma balela isso tornou público foi uma fala do senhor e nós sabemos que é uma realidade não é uma balela a questão ambiental também é uma questão que envolve a questão do meio ambiente e que envolve também a questão comercial muitos países fazem boicote aos países quando não levam em conta a questão ambiental então essa questão como é que o senhor avalia que a questão do aquecimento global é uma balela outra questão o senhor falou aqui mais de 20 minutos sobre a China e se eu estasse no lugar do senhor também faria a mesma coisa a China é prioridade para qualquer país e é para o Brasil porque o nosso produto a China compra do maior país que compra é a do Brasil mas daí o ministro de relações exterior diz que com a China não adianta ter muita relação porque é marxismo é a tendência marxista que manda na China mas essa política nós temos que deixar para a China nós temos que cuidar é a nossa relação com eles comercial para que esse mercado esse 1 bilhão e 200 milhões de boca de serviço que possa continuar comprando do Brasil só porque é marxista não dá para ter relação com a China que me preocupa e preocupa a bancada aqui do agronegócio e o setor primário do Brasil onde a China compra 82% da soja compra o frango compra carne suína e deve aumentar com a peste africana suína africana lá na na China e aí nós mantemos uma relação com os Estados Unidos com uma promessa de comprar carne bovina abrimos as portas para os Estados Unidos vim aqui vender trigo etanol carne de suína e açúcar com uma promessa de comprar carne bovina então esta briga com a China não interessa nem uma criança brasileira comprar esta guerra muito menos com o setor primário do Brasil outra questão a China anunciou agora uma nova rótula da seda que é antiga lá na China e que envolve um orçamento de investimento para outros países negócio com outros países de 5 trilhões de reais que 5 trilhões de dólar que reduzindo em reais dá em torno de 20 trilhões de reais que é o PIB nosso brasileiro várias vezes qual é a proposta das relações exterior nós vamos se meter nesse negócio nós queremos fazer esta negociação ou não e a outra estava nesse final de semana lá na China uma comitiva de 30 e poucos poucas autoridades brasileiras mas principalmente gaúcha inclusive o reitor da Universidade Federal de Santa Maria uma comitiva da Assembleia empresários onde faz um acordo com uma cidade da China com a cidade de Santiago aqui lá no Rio Grande do Sul cidade com o irmão e também discutindo projetos para frente qual é a posição do Ministério sobre essa questão e outra também a China está investindo muito no Brasil a China tem mais de que mil empresas 100 mil empresas públicas que vem comprar nossas estatais aqui que vem comprar nossos aeroportos estrada e outra linha de produção qual é a nossa relação qual é a opinião das empresas públicas chinesas vim comprar nossas empresas públicas aqui no Brasil então o senhor ministro ficou 20 minutos falando isso e a fala do presidente da república é espantar os chineses aqui no Brasil e a outra questão é a questão dos países árabes o senhor não sei se acompanhou não estou lembrado o presidente da república lá no Israel o Israel compra do Brasil em 2018 321 milhões comprou do Brasil e os países árabes quase 15 bilhões 15 bilhões então nós vamos ter uma relação ideológica como lá no muro de lamento e assim por diante inclusive que é um perigo para o Brasil teria que alguém aqui do agronegócio pudesse tirar os telefones os microfones da família Bolsonaro porque o senador Flávio Bolsonaro no seu tweet diz queremos que vocês explodam para os extremistas armas 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 então qual é a posição não vi uma posição nenhuma do senhor sobre esta fala do filho do presidente nada menos nada mais que o senador da república onde o Brasil nunca se meteu com essas guerras com essas posições porque aqui o Brasil é um país civilizado não quer que venha esse extremista para o Brasil e não vimos nenhuma colocação do ministro sobre essa questão e dizer que nós temos que valorizar é quem compra do Brasil não é o Israel a outra questão o senhor teve junto e está aqui meu companheiro Bonfante da Federação da Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul da FETAG que fizeram muita mobilização lá junto com a FETRAF e com a Via Campesina e continua o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Fazenda tira a subtaxa do leite da Europa para vir disputar aqui com os agricultores brasileiros isso significa que o governo Bolsonaro não quer que o nosso agricultor familiar produz leite porque lá tem subsídio outra questão nós temos muitos frigoríficos brasileiros com esses boicotes nos países árabes com a Rússia com a Europa tem muitos frigoríficos que os caminhões estão nos pátios dos frigoríficos carne de frango e não consegue sair por que que não consegue sair não tem onde colocar não tem pra quem vender e aí essa questão é muito uma relação comercial do exterior e sem falar que isso é uma política de governo mas só tem aqui o lamento nosso que o Ministério das Ações Exteriores perdeu força porque uma parte foi passada para o ministro Paulo Guedes não sei o que que tem nesse ministro Paulo Guedes que se mete em tudo né é com a relação comercial é com o direito dos trabalhadores é com aquilo que nós estamos vendendo então esse conjunto da política comercial eu espero que os poucos dos meus colegas do agronegócio que esteja aqui fale aquilo que falam quando o ministro das relações exterior não está aqui eu gostaria que eles falassem do setor dele que não é eu que sou do Centera que tenho que defender a turma do agronegócio espero que eles defendam coloque aquilo que eles ouvem lá no estado do setor mas essa política do governo até que nós temos os contratos feitos pelos governos anteriores beleza nós temos bem mas quando nós temos que renovar os contratos com a China com a Ásia com com os países árvores queremos ver como é que vai ficar então essas questões temos que conversar sobre isso ministro como é que vai ficar os contratos porque isso que o senhor colocou numa boa aqui com muito respeito autoridade que o senhor é ministro do nosso país o relato que o senhor colocou aqui a Tereza Cristina fez semana passada e ela disse tem muito campo para o Brasil e eu estou correndo atrás desse campo para concluir deputado então quero agradecer e gostaria que o senhor pudesse responder essas perguntas porque preocupa todos nós brasileiros se nós tivermos onde vender tem emprego e tem economia se nós não conseguir vender o excedente acontece como está acontecendo em alguns frigoríficos de frango que está apodrecendo a carne nos pátios dos frigoríficos como tem alguns no Brasil tem lá no teu estado também Celso Maldane não adianta se apavorar e é serviço do teu presidente Bolsonaro obrigado deputado Marcon autor do requerimento e passo a palavra para o ministro Ernesto Araújo por 10 minutos Muito obrigado presidente muito obrigado deputado Marcon pelos comentários pelas questões que me permitem aqui esclarecer vários pontos tentando ir pela ordem do que o deputado Marcon colocou em relação ao tema do aquecimento global primeiro acho que preciso assinalar que existe uma uma discussão científica que muitas vezes não é não aparece na grande mídia por parte de aqueles que são chamados cientistas céticos do clima que não enfim não discutem qual é a temperatura da terra a temperatura média mas que discutem a origem da mudança de temperatura e que com diferentes graus diferentes ênfases contestam a vinculação absoluta entre as emissões de CO2 e a temperatura então acho que ninguém discute realmente que tenha havido uma oscilação de temperatura mas muitos não necessariamente não sou cientista enfim mas eu acho que é necessário que haja uma abertura para esse tipo de debate acho que tenha havido uma demonização daquelas vozes daqueles cientistas que existem são minoritários mas que existem enfim todas as minorias acho que merecem ser ouvido e que dizem ou a causa não é a emissão de CO2 ou ela é só parcialmente a emissão de CO2 e também muitos apontam que não é o crescimento da temperatura não é tão dramático como às vezes se propala todos os estudos aí de histórico que mostram que no passado remoto já houve situações semelhantes e que o mundo não acabou o que existe basicamente são nesse painel da ONU de mudança climática o IPCC basicamente ele é baseado em modelos que preveem uma determinada reação da temperatura global ao aumento das emissões de CO2 e o que se verifica é que basicamente todos os modelos eles têm desde o começo dos anos 90 eles têm previsto uma curva ascendente muito abrupta de aumento da temperatura que não tem se verificado então cada ano eles tentam rever o modelo mas eles continuam gerando essa imagem de que há uma tendência incontrolável quando na verdade os modelos não têm se refletido na realidade mas enfim só para dizer que acho que é um debate que merece existir em muitos casos algumas dessas pessoas apontam que não existe uma mudança de clima global existem várias mudanças de clima locais porque quando a gente fala da temperatura global ela é uma média de médias ela é uma média de temperaturas médias tiradas em alguns milhares de estações meteorológicas ao redor do mundo então cada lugar tem um tem um clima tem um comportamento tem em alguns casos realmente a ocupação do território é ela é enfim evidentemente ela vai no sentido quando há uma urbanização ela vai no sentido que naquele lugar há um aumento de temperatura então não há um termostato digamos que meça a temperatura global existem vários termostatos digamos locais enfim não queria abundar muito nisso mas é um tema muito interessante nos Estados Unidos sobretudo foi feito um estudo sobre as estações meteorológicas e visto que muitas estações que até os anos 30 40 ficavam no meio do mato hoje ficam no asfalto ficam na beira de um estacionamento é óbvio que aquela estação vai registrar um aumento extraordinário da temperatura comparado com os anos 40 com os anos 50 e isso entra na média global bom só para dar um exemplo de por que que é necessária uma discussão aberta uma discussão não ideológica desse tema o que a gente enfim existe uma assim uma tendência global disso aí de se ir no sentido né de um certo alarmismo está bem isso gerou o acordo de Paris o Brasil está lá dentro nós estamos lá dentro com compromissos muito estritos de redução do desflorestamento e queremos continuar porque nós achamos que esses compromissos são bons em si mesmo quer dizer reduzir o desmatamento mesmo que você venha a provar que não há não há uma correlação entre o CO2 e a temperatura mesmo assim não né o controle do desmatamento é absolutamente desnecessário por outras razões pelo controle da biodiversidade pela manutenção da biodiversidade etc então isso isso também é parte da questão o que acontece com a o que acontece nesse contexto e é algo que eu procuraria apontar um pouco é às vezes a manipulação política e o uso político desse desse alarme global em relação à temperatura então é claro vamos salvar o planeta claro se o objetivo é salvar o planeta todo mundo se mobiliza e faz qualquer coisa e aí nesse debate se enxertam às vezes ah mas então quem está destruindo o planeta é a agricultura brasileira porque eles estão desmatando a Amazônia para plantar soja a gente sabe que a gente não está desmatando a Amazônia para plantar soja mas isso nesse bojo dessa discussão que é tão intensa sobretudo nos países desenvolvidos entra aí meio de contrabando um de novo a questão da imagem negativa que se procura formar da agricultura brasileira então a nossa preocupação basicamente é essa de evitar que se instrumentalize o Acordo de Paris sobretudo para justificar o protecionismo contra a agricultura brasileira justamente o senhor apontou deputado que muitos países boicotam exportações agrícolas ou ameaçam boicotar exportações agrícolas de países que não cumprem determinados padrões ambientais isso acho que às vezes é válido mas às vezes esses padrões são usados de maneira manipulada e que a gente quer não dar lugar a esse tipo de manipulação justamente para não ferir a competitividade da nossa agricultura bem em relação a China enfim realmente quer dizer eu acho que existe um debate teórico que se pode ter sobre diferentes modelos mas acho que realmente não é o caso de que esse debate interfira nas nossas relações comerciais nunca foi a nossa ideia nesse governo nunca foi certamente a minha ideia nós sempre reconhecemos a importância do mercado chinês o que sempre nós tentamos colocar é isso aqui nós precisamos assim como na relação com qualquer outro país partir da identificação correta dos nossos interesses e da persecução desses interesses acho que no passado muitas vezes com a China por causa sobretudo acho que daquela diferença entre um tratamento muito fragmentado dos temas por parte do Brasil e um tratamento estratégico por parte da China nós fomos cedendo em coisas de interesse chinês sem em contrapartida os nossos interesses então isso enfim a China negocia muito bem nós precisamos talvez aprender um pouco com essa estratégia é parte do esforço grande parte do esforço que nós estamos tentando fazer através da comissão bilateral que acaba de se reunir em relação aos Estados Unidos quer dizer nós fizemos aí alguns movimentos o senhor mencionava no trigo que é um compromisso que o Brasil na verdade assumiu em 1995 quando o Mercosul entrou em funcionamento e feria determinados direitos que os países tinham no âmbito da OMC ou do antigo GAT então uma das compensações para que nós aumentássemos determinadas tarifas ao entrar para o Mercosul foi dar uma cota de trigo então essa cota deveria já estar implementada desde 1995 na verdade o Brasil estava inadimplente com esse compromisso e nas outras questões o senhor mencionou o etanol nós estamos aí com uma tarifa que fere o etanol americano uma coisa da qual eles se queixam algo que é uma matéria de negociação precisamos ver se eventualmente tudo nunca seria sem reciprocidade se em troca de alguma mudança nessa área conseguiríamos por exemplo algo no açúcar ou algum tipo de negociação cruzada mas isso qualquer abertura nessa área isso os próprios Estados Unidos estão trabalhando dessa maneira sempre de alguma maneira com reciprocidade então o senhor mencionava que não nos interessa brigar com a China de forma nenhuma reconheço plenamente em relação a Rota da Seda esse projeto chinês ou essa proposta chinesa de vários acordos individuais com diferentes países para basicamente para investimentos infraestrutura o que a gente analisa é que os investimentos chineses já estão vindo e nós temos interesse em investimentos chineses em infraestrutura mas não achamos que seja necessário e pode ser complicado colocarmos esses investimentos no bojo de um acordo que a China está assinando com vários países cujas condições por vezes têm sido questionadas por esses países tem alguns países que se tem arrependido pelo que a gente vê de fechar esse acordo da Rota da Seda com a China porque ele em certos casos cria determinados tipos de ele estimula um determinado tipo de endividamento de dependência em relação à China e quer dizer nós temos todo o nosso acaboço de atração de investimentos em infraestrutura baseado nas normas brasileiras na nossa legislação queremos que essa legislação seja mais conducente atrair mais investimentos nessa área e achamos então que não é necessário e pode ser complicado assinar esse tipo de acordo quando na verdade o que nós queremos é os investimentos e esses estão vindo e queremos que continuem a vir chineses sobretudo nessa área de infraestrutura de acordo com as normas brasileiras claro que sempre tendo essa atenção que você mencionava também o fato de que muitas vezes são empresas estatais chinesas que se e que se movimentam de acordo com uma lógica que é uma lógica própria é uma lógica que às vezes é coordenada pelo governo chinês então é uma situação diferente não é nem melhor nem pior mas é uma situação diferente da situação por exemplo dos investimentos americanos que são de empresas privadas que não tem uma ligação direta com o governo americano são desafios digamos diferentes de lidar com eles eu acho que esses acordos que o senhor mencionava de cidades irmãs de cooperação específica com a China são sempre válidos o caso o governo federal na medida do possível sempre gostaria de estar presente de digamos opinar para digamos direcionar da melhor maneira mas nós estamos sempre abertos a facilitar a cooperação quando ela é produtiva e atende a interesses mútuos aí entre entre outras entidades federais ou entre universidades como o senhor mencionava bem e em relação ao Oriente Médio como eu dizia também nós não vemos nenhuma incompatibilidade entre o nosso esforço de construir uma nova relação com Israel que está certo do ponto de vista de mercado importador é menos relevante mas é um parceiro extraordinariamente importante na área tecnológica sobretudo Israel é o país que se tornou talvez o segundo polo tecnológico do mundo em muitas áreas em algumas áreas até o primeiro num espaço de 20 anos por um enforço aliás muito meritório muito concentrado sobretudo do atual primeiro-ministro Netanyahu que já foi primeiro-ministro várias vezes desde os anos 90 que deu um choque de liberdade econômica um choque de liberalismo em Israel nos anos 90 que era um país com uma economia muito fechada que tinha hiperinflação e tal e transformou Israel num país líder em tecnologia num país competitivo então temos muito a oferir em termos de tecnologia inclusive tecnologia agrícola de Israel assinamos seis acordos lá quando fomos quase todos concentrados nessa área de tecnologia em diferentes dimensões agrícola pesca saúde por exemplo tecnologia de segurança segurança e defesa isso tudo tem uma lógica própria isso não fere de forma nenhuma acho que através de alguns números que já surgiram nesse começo de ano podemos verificar que não houve um impacto ao contrário houve um impacto positivo se é que eu posso dizer na relação comercial com o Brasil nós aumentamos nossas exportações para os países do Oriente Médio como um todo e como eu assinalava também alguns casos onde caiu por exemplo no Irã já vinha caindo por causa das sanções aplicadas pelos Estados Unidos então na prática nós estamos vendo e isso é o que nos dizem os nossos parceiros árabes todos que conversam com a gente já tive com vários chanceleres de países árabes não só manter as relações mas todos interessados em ampliar essas relações inclusive parceiros estratégicos como Emirados Árabes e Arábia Saudita que como eu dizia também no caso da Arábia Saudita é o principal país da região e está no processo de modernização social e econômica que vai gerar um impacto de demanda extraordinário e precisamos aproveitar essa oportunidade e eles estão muito abertos a trabalhar com o Brasil enfim não quero comentar as declarações do senador Flávio Bolsonaro que eu admiro muito enfim que teve conosco também na visita a Israel nós acompanhamos com a maior atenção aquela região queremos contribuir para que seja uma região de paz que não haja terrorismo que não haja esse tipo de conflito e achamos que pelo que a gente acompanha a nova relação que se tem construído entre Israel e os países árabes tem gerado uma redução do terrorismo em alguns casos em outros casos infelizmente não mas há hoje um processo de diálogo de entendimento entre Israel e os países árabes que não existia e que tem a ver em certa parte também com a nova diplomacia americana e queremos ser parte disso queremos contribuir para isso e acho que estamos fazendo a nossa parte com essa elevação do patamar da relação tanto com Israel quanto com com países chave do para concluir senhor ministro pois não e bem então só dois pontos na questão do leite que o deputado mencionava enfim nós participamos mas sobretudo a questão entre o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura a nossa a nossa política para essa área nós temos todo o interesse de participar na defesa dos interesses do produtor brasileiro exatamente e só para mencionar enfim nós temos excelente relação com o Ministério da Economia eu com o ministro Paulo Guedes nos coordenamos em tudo não houve nenhuma mudança digamos de de áreas de Itamaraty para o Ministério da Economia o que há um aprofundamento da coordenação e acho que essa excelente coordenação que nós temos hoje tem resultado no avanço dessas grandes negociações comerciais por exemplo o Itimegu Sul e a União Europeia que eu mencionava muito obrigado obrigado eu pediria aqui a todos por gentileza aqueles que pudessem estar marcando presença no plenário para que a gente pudesse continuar a votação da 867 assim que decoram a gente reinicia a votação da MP867 tão importante para o setor agropecuário do nosso país então nós vamos nos revezando e aqueles que puderem bater ponto no painel lá a gente agradece muito agora nós vamos fazer vamos dar a palavra a 5 inscritos de forma normal e a 1 líder e após essas perguntas aí o ministro responde a 5 deputados inscritos e a mais 1 líder o primeiro a ter a palavra é o nosso deputado Heitor Schuch lá do Rio Grande do Sul o segundo é o general Girão o terceiro é o Ayrto Faleiro o quarto é o deputado Zé Silva e o quinto é o deputado Zé Mário e o primeiro líder é o líder João Daniel e aí após isso o ministro responde Heitor Schuch com a palavra 3 minutos Muito obrigado senhor presidente a quem eu quero saudar e por extensão os colegas parlamentares saudar também aqui o senhor ministro confesso ministro que eu estou aqui no segundo mandato e não tenho lembrança de que algum ministro das relações exteriores tenha vindo aqui na comissão da agricultura falar desses temas todos portanto parabéns deputado Marcon pela iniciativa todos que aprovaram e o senhor que está aqui bom vê-lo aqui para a gente poder avançar nessas temáticas todas da nossa pauta e eu prestei muita atenção na sua fala e ficou claro para mim de que o senhor mudou o discurso daquilo que estava escrito nos jornais e que parecia que era Deus no céu e os Estados Unidos na terra hoje o senhor fez uma fala muito mais global muito mais ampla muito mais dentro da lógica do nosso setor agropecuário que tem diversos mercados no mundo inteiro portanto parabéns de felicito e de cumprimento eu queria também aqui socializar com todos que a ONU lançou essa semana em Roma num grande evento a década da agricultura familiar no planeta isso é uma coisa importante significativa para todos nós até porque a FAO que é um dos órgãos da ONU já disse que o mundo vai ter alimento se o Brasil produzir então acho que essa é uma missão que nos cabe agora não adianta nós apenas produzirmos nós também precisamos de gente que vá vender esse produto brasileiro para o mundo inteiro e acho ministro que algumas manifestações do governo de trocar de lugar de embaixada em Jerusalém para nós não soou bem inclusive para o setor das aves do Rio Grande do Sul foi um prejuízo enorme na minha concepção nós temos que produzir e vender os nossos produtos para quem quiser comprar do Brasil independente da bandeira da religião do credo da origem das pessoas se eles tiverem dinheiro para comprar o nosso arroz o café o milho a carne nós temos que produzir e eu queria centralizar aqui a minha a minha fala mais especificamente na questão do Mercosul ministro por quê? porque desde o ano retrasado eu também sou o deputado do Parla Sul que se reúne uma vez por mês os parlamentares brasileiros uruguaios argentinos paraguaios bolivianos e venezuelanos para discutir a nossa vida e o Brasil é o maior país desse bloco mas nós na verdade estamos de joelho nesse bloco essa aqui é a grande verdade por exemplo o que a gente percebe lá é de que o Mercosul ele é bom para a indústria brasileira para quem produz máquina motor equipamento e vende para o país do Mercosul mas se a gente vai olhar o que nós estamos produzindo em especial no sul do Brasil nós ficamos no prejuízo porque os insumos os adubos os agrotóxicos produzidos lá são mais baratos do que os nossos e nós acabamos perdendo competitividade com isso aliás o agricultor brasileiro paga por um trator 200 mil reais e o mesmo trator produzido em Montenegro que vai por Uruguai sair a 107 ou seja nós estamos alimentando eles para produzir mais e melhor e competir conosco de forma desigual nós temos que olhar isso até porque o Mercosul já tem 25 anos e acho que depois de 25 anos merece uma revisão muito significativa e eu olhando aqui os números do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Economia mostra de que o Mercosul também na questão das exportações nós vendemos 9% para eles e dos manufaturados 20% pois não é um bloco importante para nós sem dúvida nenhuma por último senhor presidente eu queria encerrar aqui agradecendo esse espaço que nós temos que olhar sim esse Mercosul que são nossos vizinhos somos todos da paz da fraternidade agora o contrabando de cigarros está terminando com a nossa indústria com a nossa produção do tabaco a importação do arroz os arrozeiros do Rio Grande do Sul estão apavorados os produtores de leite de lácteos essas importações que acontecem por ali do trigo do vinho porque nesse setor pecuário a gente não organiza uma cadeia em 180 dias a gente precisa mais tempo então essas coisas elas são importantíssimas para nós e eu queria por último dizer de que eu defendo particularmente que tanto o Ministério da Agricultura como o Ministério das Relações Exteriores deveriam ter assento no Conselho Monetário Nacional é ali que se estabelecem as regras quanto é o juro quanto é o financiamento quanto pode ser investido por propriedade enfim e na verdade nós estamos muito reféns do que acontece no Banco Central no Ministério da Economia e quem efetivamente põe a mão na massa está fora disso por último eu queria ouvir alguma coisa do ministro sobre a PECS afinal de contas essa é a ferramenta que está à disposição e está sob sua coordenação ministro para explorar mercados para avançar no comércio internacional muito obrigado obrigado deputado passa a palavra já para o deputado general Girão senhor ministro muito obrigado pela sua presença aqui entre nós mais uma vez em mais uma outra comissão senhor ministro bom dia a todos os deputados e deputadas aqui presentes senhor ministro eu tive uma oportunidade de trabalhar como assessor militar na casa militar da presidência da república num passado aí já um pouco distante e naquela oportunidade a gente observou que o Brasil funciona muito com a diplomacia presidencial isso eu vi acontecer com Fernando Henrique Cardoso e depois isso daí prosseguiu e prosseguiu e continua ainda hoje claro que temos que conhecer identificar cada presidente cada viés mas o que importa realmente e que eu acredito que o senhor faz com a ministra Tereza com o ministro Paulo Guedes é esse funcionamento dos órgãos dos ministérios integrados procurando construir sim uma política externa para exportações aí para o nosso Brasil e também importações né valorizando os nossos produtos também protegendo os nossos produtos na medida que for possível fazer isso a minha pergunta ela funciona mais em função disso daí porque eu preciso destacar aqui peço desculpa se eu ofendei algum colega deputado mas infelizmente em função da prática da diplomacia presidencial num passado não muito distante nós tivemos aí recursos e mais recursos brasileiros que eram para ter sido investidos aqui no Brasil e foram investidos lá fora deixando de serem aplicados aqui na infraestrutura do Brasil foram aplicados em infraestrutura de outros países isso eu lamento muito mas já é leite derramado fazendo uma apologia aqui assim a esse comentário feito aqui pelo nosso colega mas o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte é possível publicizar aqui para essa para essa casa essas medidas que são adotadas dentro da diplomacia clássica brasileira de intercâmbio entre os demais ministérios que estejam que estão envolvidos na prática das atividades de importação e exportação para que nós possamos acalmar os nossos corações em relação a essa situação colocar os nossos produtores terem capacidade de se preparar para colocarmos mais produtos suínos para a China que está com essa crise para termos uma proteção maior em relação aos produtores de leite quanto a possíveis compromissos assumidos com o Brasil essa é uma pergunta que eu faria porque acredito que ela vai acalmar muito aqui não estou usando o tempo todo muito obrigado obrigado coronel Girão já passo a palavra imediatamente para o deputado Ayrton general Girão passo a palavra para o deputado Ayrton Faleiro desculpa aí é que é coronel general coronel general não pode rebaixar a patente do homem aí senhor ministro obrigado aí pela presença deputado Ayrton Faleiro do Pará eu vou fazer duas preliminares e tratar de um assunto já que o tempo é curto a primeira preliminar é de que na minha opinião a motivação dessa audiência não se trata por uma motivação ideológica política e partidária e nem por um romantismo ambiental porque eu vou tratar desse tema e sim por interesse na nossa socioeconomia certo isso que nos motivou essa comissão está motivada para debater diante dos posicionamentos do governo e das medidas do governo os impactos que podem ocorrer na nossa socioeconomia e eu vou fazer um breve relato aqui do meu sentimento e da nossa bancada e eu acho que é dessa comissão de alguns tropeços que nós tivemos na relação do Brasil com os nossos países que a gente se relaciona eu acho que o novo governo ele começou já com um posicionamento ideológico e isso que nós achamos que não é correto e já tivemos o problema da saída dos médicos cubanos um problema não resolvido inclusive para a Amazônia isso é um impacto muito grave e eu acho que é por uma briga política ideológica tivemos o problema da taxa do leite que também impactou a gente na nossa avaliação por um erro político do governo os impactos na nossa economia do frango essa relação com o mundo árabe que ameaça a gente e também na nossa avaliação por ideologismo político que eu acho que está equivocado e ultimamente as relações ficaram um tanto estremecidas com a China tanto pelo pronunciamento do presidente da república como por alguns pronunciamentos do senhor com o ministro eu diria que nós temos que tomar muito cuidado porque uma autoridade como o senhor uma autoridade como o presidente da república qualquer publicização a respeito de um determinado tema isso tem impacto internacional e eu vou ser sincero aqui depois eu vejo a nossa ministra Tereza Cristina correndo atrás tentando rearrumar as coisas desnecessariamente e por último eu vou tratar sobre a questão ambiental eu diria que vossa excelência deu muita ênfase a um lado da moeda e até que eu concordo que é o uso das regras ambientais a favor da concorrência eu acho que isso tem fundamento mas nós temos o outro lado da moeda que é o risco é do descumprimento dos acordos internacionais e eu não vou usar a palavra boicote porque tem um outro nome que se chama embargos ele tem uma legalidade descumprir os acordos ambientais internacionais eles podem embargar sim a compra de nossos produtos e eu tenho observado aqui só para mencionar algumas coisas que me preocupam que podem levar ao embargo para concluir deputado para concluir para levar ao embargo por exemplo foi anunciado rever os decretos de trezentas e poucas áreas de conservação isso para mim tem um impacto internacional profundo a flexibilização da nossa legislação ambiental e do uso de veneno isso também para mim tem implicações esse chamado vamos chamar os americanos para vir desenvolver a Amazônia vender terra para americanos primeiro que está proibido a legislação não permite mas tem um impacto e por último essa história de não demarcar mais terras indígenas territórios quilombolas terras indígenas para mim tudo isso pode nos levar ao embargo então e eu estou falando aqui porque nós temos todos os segmentos tem isso uns que pensam mais radical para um lado eu estou falando aqui eu acho que a média do nosso pensamento inclusive da comissão nós temos que ter um cuidado sim com essa política ambiental para não levarmos prejuízo econômico para concluir obrigado próximo inscrito deputado Zé Silva senhor presidente colegas parlamentares meu ministro primeiro eu queria cumprimentá-lo pela essa atuação em sintonia com o ministério da agricultura começou quando vossa excelência nos primeiros dias visitou lá a frente parlamentar da agropecuária colocamos alguns pontos lá e eu vou tratar apenas de três aqui para ser muito objetivo primeiro deles e que eu percebo nos últimos 15 anos eu tive a oportunidade como presidente da EMATER de Minas Gerais utilizar muita diplomacia brasileira nesses intercâmbios técnicos e evidentemente das principais cadeias produtivas nós sabemos que o brasileiro nós temos muitos problemas com a imagem dos nossos produtos no exterior então fica aqui isso é uma constatação eu acho que é um é um consenso mas quais as ações que vossa excelência tem como programa de estado da diplomacia brasileira para as principais cadeias produtivas e aí vossa excelência pode falar dessas cadeias produtivas eu estive agora com muita honra acompanhando a ministra nessa missão na Ásia e também um diagnóstico e ele não é de hoje e também fica aqui a pergunta se há um programa do ministério das relações exteriores para profissionalizar a relação comercial não só do governo porque às vezes joga a culpa no governo e nós sabemos que a iniciativa privada padece por falta de conhecimento por exemplo a gente identifica às vezes uma resposta simples de uma contraparte em relação a carne ou outro produto demora seis oito meses para ser respondida e quando há a resposta geralmente também há problemas técnicos ali operacionais então fica aqui a pergunta e ao mesmo tempo a sugestão para que tivesse aí um poderia chamar um caderno de boas práticas da diplomacia para que as associações das cadeias produtivas pudessem ser eu diria capacitadas para isso e isso impede às vezes de expandir mercado especialmente quando as culturas são muito as culturas dos povos como brasileiros e asiáticos são muito diferentes então a gente vê que há essa dificuldade deixa só o general terminar ali para mim continuar o general dá o desconto que é general né e o último ponto o ministro é em relação ao a cadeia produtiva do leite essa é uma novela que nunca acaba e todos os anos a cada período a gente sofre em relação a questão do dump e hoje nós estamos presenciando que já algumas redes supermercados entrando leite por exemplo de países até europeus como leite italiano então fica aí se há uma ação efetiva para a gente não tratar desse assunto de tempos em tempos eu mais agradecer a oportunidade de cumprimentar deputado marcon pelo requerimento e também o presidente fausto pela maneira que vem conduzir a nossa comissão de agricultura muito obrigado obrigado deputado zé silva com a palavra agora deputado zé mário e depois vai falar como líder jão daniel quero cumprimentar o senhor presidente senhoras e senhores deputados cumprimentar também o deputado marcon autor do requerimento e cumprimentar o senhor ministro das relações exteriores e aqui muitos já que me antecederam já colocaram os seus pontos de vista e eu penso que nós vivemos um momento ímpar ministro em termos de relações exteriores nós temos muito a construir o nosso país nós temos muito a avançar e o Itamaraty ele é uma figura central nesse aspecto da construção dessa relação talvez não só a relação diplomática de país para país que é muito importante e aí eu não vejo necessidade nenhuma porque o Brasil é um país extremamente pacífico o Brasil ele nunca representou risco ele nunca representou algo no sentido de agressão aos países mas nós temos que aproveitar esse momento para julgar a nosso favor eu tenho essa visão extremamente clara é claro que nós temos as nossas diferenças com Venezuela com alguns outros países e até são questões ideológicas mas eu penso que a diplomacia ela tem que ser usada nesse aspecto no que diz respeito ao agronegócio nós podemos avançar muito porque muitas vezes que muitas vezes é a imagem que chega de nós lá fora é a imagem negativa nós já falamos da China falamos aqui dos Estados Unidos falamos de outros países mas a imagem que chega lá é aquela imagem que nós mesmos colocamos que o Brasil ele é campeão em jogar contra si como a gente fala no termo popular nós mesmos damos tiro no nosso pé agrotóxico e não sei o que isso se esparrama pelo mundo e eu penso que o Itamaraty aliado com outros ministérios aliado com a iniciativa privada aliada com o Congresso Nacional nós podemos preparar muito bem para desmistificar isso tudo e aí ministro preparar as nossas embaixadas preparar mais adidos agrícolas para que essa defesa ela possa ser feita de forma profissional de forma contundente e de forma que nós possamos reverter essa imagem que muitas vezes ela é gerada pelo mundo quero aqui também relatar senhor ministro nós temos que de uma vez por todas superar já foi dito aqui a nossa relação com o Mercosul a nossa relação com o Mercosul ela tem que ser ganha-ganha ela não pode ser perde-ganha ela tem que ser ganha-ganha e o Brasil infelizmente ficou anos e anos atrelados a ideologias dentro do Mercosul não participamos e não conseguimos avançar em acordos multilaterais em acordos bilaterais o que nos deixa aí um risco muito grande de ficarmos fora do grande mercado então portanto são essas as minhas colocações eu teria outros assuntos para abordar que não são temas aqui especificamente da nossa comissão do que nós estamos tratando mas eu vou aqui só adiantar ministro que o que me preocupa muito são as relações que o nosso país tem o Brasil tem né para contextualizar nós não produzimos absolutamente nada em termos entorpecente em termos de droga tudo aquilo que vem contaminando e tudo aquilo que vem prejudicando a sociedade brasileira notadamente as nossas crianças os nossos jovens vem de outros países vem de outros países infelizmente nós não podemos ficar de braços cruzados nesse momento crucial do futuro presente do futuro no nosso Brasil de nós assistirmos isso pacificamente ministro de nós temos relações diplomáticas fortíssimas com países que produzem e aqui eu acho que nós podemos citar Bolívia podemos citar outros países e ficarmos de braços cruzados e satisfeitos com uma situação dessa então portanto isso merece uma atenção não só do Itamaraty mas merece uma atenção de todos nós enquanto congresso nacional e todos nós enquanto sociedade brasileira obrigado obrigado deputado Zemário eu vou passar a palavra agora como líder ao deputado João Daniel marca o tempo senhor presidente queria saudar vossa excelência saudar o ministro Ernesto Araújo e saudar os dois autores em nome do deputado Marcon do PT do Rio Grande do Sul dizer que para nós é uma é um prazer estarmos aqui debatendo esse tema com o ministro quem me antecedeu agora falou uma questão muito importante que o Brasil joga às vezes contra ele mesmo isso é fundamental é a gente compreender quem é que joga e quem é que prepara esse jogo contra nós ministro nós temos uma avaliação de que a política internacional construída no Brasil ela chegou a um ponto do Brasil estar na construção dos BRICS numa aliança internacional com grandes potências ao mesmo tempo que construiu os BRICS o presidente desse país ia para os Estados Unidos era homenageado era chamado de Ocara se relacionava e construiu com o Mercosul um grande projeto aliado com todos os países respeitando a soberania e a situação de cada país fez uma relação importantíssima o Itamaraty e o Brasil com a África do Sul em termos de cooperação principalmente na área da questão da soberania alimentar compromisso nosso histórico com a África inclusive eu não vi vossa excelência tocar sobre este continente aqui no debate e nós gostaríamos de dizer que o que joga nós e eu pergunto a vossa excelência por exemplo se isso ajuda ou contribui para o Brasil no último domingo repercute no mundo inteiro que o presidente da república chama um ato nesse país e é de conhecimento público o centrão é corrupto fechar o STF fechar o Congresso Nacional qual a repercussão disso para as relações internacionais do Brasil na área de economia como é que os países veem esse país qual é a estabilidade e a garantia desse país o Brasil nunca se meteu em guerras vossa excelência e o presidente ameaçaram a invasão a um país vizinho há poucos dias a sorte que os militares com cabeça no lugar disseram está desautorizado não vai e a gente se preocupa com isso porque quando você diz que vai invadir um país vizinho esse país tem aliado vossa excelência falou muito sobre a China a China é aliado desses países e eu não gosto que bata num aliado meu eu gosto que respeite os meus aliados e eu acho que vossa excelência o presidente da república deveria analisar com muito carinho o nosso artigo quarto da constituição que diz claramente o papel do Brasil e esta constituição que é de respeitar a soberania e a autodeterminação dos povos de todos os países independente de religião independente de sistema se é socialista se é capitalista se é comunista como quiser chamar a gente precisa respeitar com relação a nossa política internacional eu gostaria apenas de perguntar uma questão ministro o embaixador Rubens Recupero na revista época de 28 de fevereiro ele comenta uma ida de vossa excelência em Varsóvia naquele mês para uma reunião de apoio aos Estados Unidos para sanção ao Irã o embaixador Recupero classificou o posicionamento do governo brasileiro como um ato submisso ao Washington que não representa decência soberania ou patriotismo só em 2018 o Brasil exportou do agronegócio brasileiro para o Irã 2 bilhões de dólares o Brasil a vida inteira reconheceu desde o governo Fernando Henrique a importância da autodeterminação e do reconhecimento dos povos e do país e da terra de Israel e de Palestina na hora que nós entramos nesta briga ideologicamente tomando partida de um lado a gente compra um lado e esse lado qualquer um atrapalha as relações com o Brasil e principalmente na área internacional então para encerrar seu presidente eu gostaria de dizer ao ministro que a gente precisa ter muito cuidado tem um grande escritor brasileiro que uma vez disse que nós não podemos ter e precisamos ter cuidado com o complexo de inferioridade essa aliança obediente aos ricos a exemplo da política hoje obediente a Trump não esqueçam que Trump defende os Estados Unidos a economia americana e por ela ele faz tudo portanto a gente precisa de autonomia ser um país grande esse país é grande para ser respeitado e o que faz ele ser respeitado para encerrar é as nossas autoridades se respeitar e estar à altura para se relacionar com todos os continentes e países e povos muito obrigado obrigado deputado João Daniel antes de passar a palavra para o ministro eu também gostaria de fazer uma colocação dizer ao ministro e a todos os colegas aqui da comissão que do ponto de vista desse presidente como deputado não estou falando aqui em nome da comissão e muito menos em nome do meu partido o que eu disser aqui é de responsabilidade minha como cidadão como deputado federal mas acima de tudo de um brasileiro que apoiou o presidente Jair Bolsonaro que acreditou no presidente Jair Bolsonaro eu fui assessor parlamentar sempre tive muito respeito com os colegas aprendi a respeitar a situação e oposição a oposição muitas vezes ela nos ajuda a errar menos ou a corrigir erros porque esse é o debate é a democracia mas por outro lado essa ideologia de esquerda que eu discordo em muitos pontos ficou pelo país por 13 anos e respeito como eu disse assim respeito discordo mas de respeito e entrou uma ideologia agora de direita apoiado por alguns tripés eu vejo agora aqui os colegas sabem do meu esforço das minhas críticas contundentes que eu fiz em relação a algumas parcerias em relação aos avanços que o Ministério da Agricultura queria fazer críticas que eu fiz ao governo em relação mas críticas construtivas ministro críticas essas que vem de encontro com anseio dessa comissão anseio de cada parlamentar aqui seja de situação ou oposição mas hoje nós vivemos num dilema o seguinte eu coincidentemente sou presidente da comissão de agricultura e presidente da frente parlamentar Brasil e China sou um cara de direita assumido mas uma direita inteligente moderada pautada em cima de dados e não de loucura de ideologia o que nós não podemos fazer nesse momento ministro e aqui eu queria deixar minha posição e depois dizer eu aplaudo o nosso presidente e eu sei que muitos aqui discordam de mim quando ele corta a relação com a Venezuela com o presidente da Venezuela não com o povo com o povo é nossos irmãos eu aplaudo o presidente quando corta a relação com o governo de Cuba porque esse pessoal levou dinheiro nosso do BNDES deixa de pagar as exportações aplaudo o nosso presidente e aqui deixar bem claro quando tenta abrir uma relação com os americanos que são a maior potência do país e é importante para o país nós ficamos 13 anos praticamente aí distante nesse sentido mas daí não justifica também por questão de extrema ideologia de extrema direita a gente chutar países como a China tentaram chutar como os árabes nem Jesus Cristo deu conta de resolver o problema de árabe e Jerusalém Israel não é porque o governo tem sobrenome de Messias que nós vamos puxar essa responsabilidade para a gente eu critiquei sim mas sou um aliado do governo um aliado das boas ideias das discussões de poder estar até levando o tempo isso aqui está errado isso aqui vai prejudicar as exportações isso e aquilo mas por outro lado também me irrita muito e queria dizer que tem deputado com coragem para combater rede social combater intervencionistas muitas vezes dos Estados Unidos que eu respeito que fez parte de um processo ideológico do presidente mas eu não sou obrigado a concordar com ele e se eu não concordar com ele pode vir rede social e burduada que o meu lombo é grosso que vai prejudicar meu país eu queria dizer que cada um daqui também foi eleito para representar seu segmento foi eleito para trabalhar em benefício do país e se o governo com ideologia ou não não consegue ter uma discussão franca aberta e moderada um erro não justifica o outro o erro que ficamos aí com uma ideologia de 13 anos onde viemos muitas coisas que eu não concordo e agora vi um extremismo de extrema direita isso é irresponsabilidade com o país aplaudo também quando tenta abrir relação com Israel um grande país mas não chutar os árabes pela formação do nosso país nosso país não é um país que quer guerra nós não podemos também virar guarda mirim de outros países nós temos uma soberania em nosso país e diante da realidade nós não podemos ter eu queria saber muitas vezes qual que é a estratégia do governo nós estamos precisando aí preste a tentar aprovar uma reforma da previdência é que eu apoio vou votar a favor certo ajuste fiscal por quê? porque nosso país precisa fazer isso pela sobrevivência e a gente chega a cogitar de fazer uma guerra será que não sabe quanto custa uma alimentação por dia de um exército quanto se gasta de munição de logística e com todo respeito eu aqui se eu tiver que discordar do presidente ou do filho do presidente eu vou discordar não quer dizer que eu não vou apoiá-los eu apoio o governo mas aqui toda vez que você faz alguma discordância pontual você ou é chamado de comunista ou vira x nas costas pois eu preciso falar uma coisa eu prefiro o aplauso da minha consciência do que as curtidas em facebook porque eu tenho responsabilidade com o meu país e vossa excelência ministro tem duas coisas que eu admiro num homem a coragem e a humildade vi vossa excelência falar realmente é um começo de governo talvez a gente até por questão de comunicação não teve desse jeito mas vossa excelência e o próprio presidente aqui vou fazer um elogio público para o presidente também percebeu que estava em um caminho errado e está tentando consertar então eu queria dizer que algumas colocações que foram aqui colocadas já são passadas nós vamos olhar para frente não podemos cometer esses mesmos erros quando vai tomar uma decisão que envolve comércio exterior algumas políticas externas é importante estar conversando com os parlamentares a casa do povo a casa do segmento a casa que muitas vezes é a casa das ideias de soluções de embate sim mas que constrói ponderações nesse sentido senhor ministro o senhor hoje é nosso chanceler muito orgulho nesse sentido vossa excelência não é um ministro que veio aí indicado apenas vossa excelência tem uma formação numa carreira brilhante que é a escola de Rio Branco do Rio Branco uma carreira brilhante diplomatas respeitada em todo o país que vossa excelência saia dessa comissão como um braço para orientar para muitas vezes podermos estar debatendo mas acima de tudo que quando haver alguma crítica muitas vezes um pai quando puxa a orelha de um filho não é porque não ama é porque quer corrigir quer estar ajudando mas começamos nesse momento e nós agora fazendo essa aproximação acho que vai ficar muito mais fácil muito mais franca queria parabenizar também porque eu fui muito contundente contra o governo nessa pauta fui até taxado agora que eu sou oposicionista ao governo pelo contrário eu sou um grande entusiasta do governo agora eu não sou obrigado a concordar com algumas ideias loucas que não tenha dados técnicos porque conta documento se eu tenho um cliente que é o cliente que compra mais eu gostando ou não gostando dele eu tenho que manter uma boa relação se tem outro que eu não gosto se a ideologia ultrapassar as fronteiras do país nós estamos prestes a colocar o país num caos porque isso sim é irresponsabilidade temos que abrir novos mercados no nosso país é formado por uma seleção nós somos amigos de todos todos aqui são bem vindos aqui nós temos descendentes italianos espanhol portugueses temos uma colônia forte japonesa árabes no Brasil árabes e judeus convivem juntos e algumas questões pontuais se não for pra gente pacificar que não façamos colocamos couro e apagamos com fogo querosene de avião que esse não é nosso papel e não é o papel da tradição da nossa diplomacia mas eu gostaria de parabenizar a mesma coragem que eu vim aqui pra criticar o governo como base aliada que fui acho que vossa excelência também influenciado porque se o chefe fala acaba tendo que nessa linha mas vem consertando queria dizer a vossa excelência que as ponderações dos colegas aqui são no sentido de construção de realmente construir uma política que possa ajudar o nosso país auxiliar a vossa excelência a vossa excelência é técnico a vossa excelência tem uma formação bonita é diplomata de carreira mas é importante também estar ouvindo esses parlamentares e muitas vezes antes de tomar uma decisão não fazer as vezes como o governo faz faz uma decisão depois quer voltar atrás e vai quer dizer embaixada de israel não agradou nem evangélico que queria embaixada e não agradou nem os árabes que tem deputados aqui porque acha que quebrou a relação eu acho que é o seguinte quando a gente está diante de fatos diplomáticos ou fatos que possa gerar de certa forma primeira coisa nós temos que perguntar o que nós vamos ganhar com isso segundo quais as consequências que isso pode afetar em quais setores do nosso país eu acho que isso chama prudência cautela agora ter prudência cautela e ter uma posição no sentido de orientar o governo é ser chamado de oposição eu não me coloco nesse papel eu coloco no papel da construção nós inclusive queria agradecer sua presença nós vamos fazer um jantar porque a gente percebeu que foi muito boa a ida da ministra lá a ministra também veio aqui falou que o senhor participou da questão está muito mais alinhado a ida do vice-presidente nós vamos convidar o nosso presidente que com certeza nosso presidente irá para lá e o presidente Chichipim virá para cá são os encontros que nós temos que superar nesse momento mas eu gostaria de pedir para vossa excelência em nome dessa presidência que nos visse como um conselho como um órgão consultivo um órgão de apoio um órgão realmente porque nós queremos que vossa excelência acertando o Brasil está acertando o Bolsonaro acertando está acertando mas que de certa forma também como a sua influência é muito grande com a família com o próprio presidente que nos entenda também aqui eu vi assim um colega falar da questão do centrão não façam isso tem muitos deputados do centro aqui que apoiam às vezes está na questão do centro por questão regional por questão estadual muito nós queremos acertar não podemos generalizar eu não posso chegar e falar que todos os diplomatas do meu país são corruptos eu não posso chegar hoje falar que todos deputados da oposição do PT são corruptos isso é irresponsabilidade isso é irresponsabilidade nós temos que ter respeito essa política de equilíbrio que a gente está buscando e pelo contrário eu na minha opinião aqui eu discordo veementemente do que estão colocando porque nós tivemos uma política de esquerda uma política agora de extrema direita e o centro está vindo para dar o equilíbrio porque o centro deu sustentação para a esquerda deu sustentação para o partido do centro e agora está dando sustentação também para a extrema direita e esse equilíbrio porque nós estamos num momento de transição nós estamos saindo de um governo de esquerda indo para a direita e o centrão eu não tenho vergonha de falar que eu sou do centrão o centrão realmente a palavra é essa é centrar é colocar juízo é muitas vezes equilibrar muitas vezes discutir pauta que é interesse do nosso país não entrar muitas vezes em excesso de ideologia uma ideologia que não deu certo de extrema esquerda não quer dizer que uma ideologia de extrema direita também vai dar certo eu prefiro muito mais o bom senso o equilíbrio e principalmente o que interessa para o nosso país queria dizer que eu não sou militar e nem sou de extrema direita mas sou patriota tanto quanto muitos desses que usam farda e tanto quanto desses que saem aí como guerrilheiros da internet simplesmente atacando as pessoas sem saber realmente qual é o princípio dessa pessoa qual que é o intuito porque aqui se você não concorda com o governo eu não sou obrigado a ser atacado porque na verdade o governo muitas vezes nesse ponto aqui é um ponto onde o governo estava errado o governo errou em relação às manobras e algumas elegações fez mas já está corrigindo parabéns aos parlamentares que apoiaram isso parabéns ao governo em seu nome por quê? porque errar é como eu disse e consertar não é vergonha nenhuma pelo contrário é muito prazeroso e isso mostra que nós estamos amadurecendo e com certeza essa relação vai ser duradoura e não vamos errar tão cedo mais fazendo essas ponderações eu gostaria de passar a palavra ao ministro das relações exteriores Ernesto Araújo obrigado presidente primeiro lugar para agradecer seus comentários confirmar que estou extremamente honrado e alegre da possibilidade de estar aqui é da maior utilidade para nós para mim especialmente ter essa oportunidade de diálogo aqui com a comissão e com a casa do povo como o senhor disse de um modo geral eu sempre tenho procurado colocar que nosso compromisso básico é fazer uma política externa que seja aberta para o povo brasileiro que seja não algo importante apenas para os próprios diplomatas mas importante para as pessoas que seja reflita aquilo que a que a nação deseja e nesse trabalho um dos espaços fundamentais que a gente tem para recolher o que é a nação o que é a vontade é evidentemente aqui a a Câmara dos Deputados e no caso da da agricultura essa comissão aqui de modo especial então fico muito muito feliz com essa oportunidade gostaria de então passar a procurar responder a colocações do dos senhores deputados que falaram aqui em relação a as colocações do deputado Eto'o Schuck bom primeiro fico feliz se é a primeira vez que o pelo menos na memória recente que o ministro das relações exteriores vem aqui a comissão fico muito mais uma vez tocado e espero que seja a primeira de muitas estarei sempre inteiramente à disposição para esse diálogo em qualquer formato que for que for possível bem o senhor mencionou uma questão que eu acho fundamental que é o fato que nós estamos diante de um desafio de alimentação mundial quer dizer a ONU lançou a década da agricultura familiar como parte desse esforço e o senhor mencionava que o mundo depende muito do Brasil para se alimentar e isso nos coloca numa posição de força no cenário internacional porque o Brasil é uma potência agrícola de primeira grandeza evidentemente o mundo está evoluindo para uma sociedade evidentemente tecnológica mas a capacidade básica que é sempre necessária para a nação é a produção de alimentos e isso não pode ser feito em qualquer lugar você pode produzir um computador pode produzir um chip em qualquer lugar do mundo mas não pode produzir gênero alimentício em qualquer lugar então o Brasil tem esse diferencial que precisa ser usado a nosso favor e não contra nós isso a gente às vezes escuta nas negociações o problema do Brasil sei lá do Mercosul é a sua competitividade agrícola isso não é um problema isso tem que ser colocado por exemplo com a China como olha vocês precisam de segurança alimentar nós podemos ajudar nisso colocar como uma como uma força negociadora bem enfim em relação a ao tema de Israel países árabes isso acho que se repete em várias colocações aqui então só vou reiterar que estamos convencidos e acho que estamos mostrando na prática que essas relações podem andar em paralelo e podem nos trazer ganhos efetivos tanto com Israel quanto com os países árabes a ideia de que basicamente é vender para quem quiser comprar isso é realmente é uma questão básica e estamos inteiramente de acordo as questões que o senhor coloca do Mercosul realmente são vitais o Mercosul é um processo de uma enorme complexidade que precisa se atualizar permanentemente concordo que é necessário atualizar rever várias coisas no Mercosul é um esforço que temos feito acho que já avançamos bastante nesse processo agora inicialmente nesse governo mas não não parou temos noção perfeita de que como um processo profundo que afeta tanto os setores da economia toda a matriz econômica ele precisa estar permanentemente em revisão porque a economia vai avançando e alguns pontos onde ele pudesse ser benéfico ao Brasil ao passado talvez tenha se tornado mais complexo que a gente precisa rever mas então é fundamental para nós escutar diretamente aqui dos senhores esse tipo de preocupação para que em conjunto com os outros órgãos mas o Itamaraty tenha uma responsabilidade especial porque coordena as negociações do Mercosul para que nós possamos refletir essas preocupações o senhor mencionou setores do nosso estado lácteos trigo vinho que são fundamentais ministro só um minuto abriu a ordem do dia já começou a votação nominal mas daqui a pouco tem votação nominal só para saber desculpa ministro então precisamos estar em coordenação permanente com os setores evidentemente com o Ministério da Agricultura e Economia para procurar que o Mercosul seja sempre benéfico também a esse setor e não somente ao setor industrial brasileiro o senhor mencionou um tema específico do contrabando de cigarros isso nos preocupa esse é um tema que já temos conversado e nesse sentido acho que nós temos hoje uma possibilidade de cooperação sobretudo com o Paraguai muito diferenciado muito maior do que no passado há um afinamento de visões muito grande entre os dois governos que nos permite trabalhar é uma questão que afeta como sabemos especificamente em grande medida o Paraguai precisamos trabalhar muito diretamente com isso há uma disposição enorme do governo paraguaio em toda a agenda de segurança mas também desse tipo de questão de trabalhar conosco mais intensamente e precisamos aproveitar isso concordo que o mapa e o MRE deveriam estar no Conselho Monetário se eu quiser levar essa proposta eu apoiarei porque é claro nós temos uma interface com tantas áreas mas independente disso estamos sempre prontos a dar a nossa contribuição isso é algo também que eu tenho procurado enfatizar que apesar de ser um Ministério de Relações Exteriores nós temos que estar permanentemente abertos e ser também de certa forma um Ministério de Relações Interiores ou seja de recolher e procurar refletir esses interesses claro sempre em coordenação com todos os outros órgãos do governo mas não podemos mais conceber o Itamaraty como simplesmente uma esfera à parte ou desvinculada mas não tem que estar presente acho que no dia a dia da discussão e das grandes decisões porque é um agente importante como outros nesse processo muito especialmente na área comercial e o senhor mencionava a Apex é uma agência que tem um potencial extraordinário nós achamos que ele vinha sendo subutilizado por diferentes razões queremos colocá-la plenamente a serviço do setor produtivo brasileiro e em coordenação total com o Itamaraty havia muito problema de duplicação havia acho muito problema de recursos utilizados de uma maneira não ideal e como eu dizia o setor do agronegócio para nós tem que ter uma ênfase muito grande na Apex isso já temos procurado mudar já foi reconhecido outro dia conversava sobre isso com o presidente da CNA e ele muito gentilmente reconhecia o papel que nós tivemos já nessa gestão de colocar a Apex mais a serviço do agronegócio mas estamos totalmente prontos a continuar esse diálogo tanto com os senhores aqui quanto com as entidades de classe e os produtores bem sobre as colocações do deputado general Girão enfim nós precisamos estar concordo inteiramente ter mais digamos plataformas de coordenação ministro presidente eu queria fazer uma sugestão de priorizar os parlamentares que estão presentes até porque vai começar a votação e é muito importante as respostas de você como o general não está eu acho que eu sugeri que não respondesse os que não estão presentes pois não tá bom eu acho correto eu estava indo pela ordem claro que foram feitas as perguntas mas claro então passo para qual é o aí eu estou falando perfeito exatamente muito obrigado pelas suas colocações deputado eu acho que não por exemplo em relação a China eu acho que não houve realmente um estremecimento de relações nós estamos desde o começo procurando o que nós temos procurado é essa reestruturação da nossa pauta com a China de uma maneira que nós possamos jogar melhor as nossas cartas digamos nós temos coisas evidentemente que a China precisa temos grande interesse dos chineses em investimento no Brasil nós também queremos esse investimento chinês no caso do mercado agrícola o Brasil é um parceiro acho que é indispensável para a China como parceiro para a segurança alimentar então eu acho que talvez tenha havido uma percepção de que essa esse esforço de reestruturação possa ter causado algum irritante mas isso nunca acho que transpareceu nas nossas conversas com as autoridades chinesas muito pelo contrário estamos já acho que até colocando a relação num patamar até em certo sentido mais elevado do que estava sobretudo nessa pauta agrícola que é uma ênfase nossa é uma ênfase na Cosbank como eu dizia o Itamaraty coordenou a preparação e que foi presidida pelo vice-presidente na visita da da ministra na China também com participação do Itamaraty então acho que estamos realmente construindo até de uma maneira mais mais produtiva essa essa relação então eu acho que todos realmente temos que concentrar nesse mercado de maneira coordenada estamos perfeitamente coordenados com o Ministério da Agricultura e com e com os outros órgãos sim a questão ambiental a excelência mencionava é da maior importância isso prestamos muita atenção sempre e eu acho que é um claro que a gente pode sempre discutir qual é o mérito digamos se determinadas medidas comerciais motivadas por questões ambientais são pertinentes ou não são fruto de protecionismo ou se são autênticas digamos mas independente disso temos que estar atentos para não gerar perdas comerciais a partir de decisões ambientais isso claro que temos uma lógica própria na nossa política ambiental eu converso muito com o ministro Ricardo Salles acho que é uma política extraordinária em termos de realismo e de defesa efetiva do meio ambiente e da atividade econômica ao mesmo tempo mas precisamos ter presente essa e acho que é um trabalho tem que ser de outurno e muito cuidadoso esse de desarmar digamos as ideias que porventura surjam de usar qualquer às vezes qualquer menção que é feita a determinado tema ambiental como um pretexto para protecionismo agrícola e temos muito presente isso temos muito presente isso na nossa permanência no acordo de Paris sobretudo e bem em relação a digamos aproveitamento de oportunidades econômicas especificamente na Amazônia ao que o presidente se refere muito que é uma prioridade do presidente isso sempre tem que ser feito os presidentes também sempre se referem dentro do marco legislativo sem sem a menor dúvida é claro que às vezes a gente se refere a um certo teocrítico a determinadas restrições que existem mas se estão na legislação elas tem que ser cumpridas ou eventualmente modificadas de acordo com o processo legislativo mas no caso da parceria com os Estados Unidos especificamente o que nós fizemos foi criar um fundo de investimentos para eventuais projetos em que utilizem a biodiversidade como forma de geração de empregos de maneira sustentável naquela região mas todos esses projetos quando virem à luz do dia serão certamente completamente obedientes à legislação vigente gostaria de passar ao colocou o deputado José Silva está sim está aqui temos assim obrigado deputado imensamente pelas suas colocações um um ponto fundamental que a excelência mencionou é a enfim uma pergunta sobre o nosso planejamento para a questão da imagem dos produtos agrícolas brasileiros da agricultura brasileira no exterior isso é importante me dar a oportunidade de mencionar que o nosso departamento do agronegócio em Itamaraty já tem promovido um programa de reuniões de coordenação e planejamento com o Ministério da Agricultura Embrapa Ministério do Meio Ambiente CNA e várias associações setoriais como a BIEC a ABPA a BICS a CCAFé Citrus Única e Abrafrutas entre outras para essa questão do monitoramento da imagem do agro brasileiro na mídia internacional os postos nossos no exterior receberam especificamente a instrução de ter uma rotina de monitoramento de imprensa sobre o tema do agronegócio de maneira sistemática e o resultado desse monitoramento será compartilhado dentro desse sistema de coordenação para que as respostas possam ser dadas de acordo com o setor específico e agora nós estamos trabalhando também no estabelecimento do que nós chamamos de um repositório de informações atualizadas sobre o agronegócio brasileiro para que qualquer agente no exterior possa ter imediatamente acesso a um portal onde possa recolher e passar essas informações para as mídias locais e estamos elaborando um programa de viagens de formadores de opinião sobretudo europeus ao Brasil para conhecerem a excelência da produção agropecuária brasileira acho que é importante ter esse esforço muito sistemático sobretudo com grandes parceiros também menciono que na reunião que eu tive na semana passada com o ministro dos negócios estrangeiros da França eu até voluntaria eu sei que falei olha a gente sabe que aqui na França há preocupações sobre meio ambiente no Brasil nós temos certeza de que essas preocupações não tem fundamento mas quero justamente e propus isso a ele uma a criação de um espaço de diálogo específico Brasil-França sobre meio ambiente para que venham ao Brasil nós vamos lá para mostrar a realidade eu acho que existe esse problema que como eu dizia formadores de opinião e autoridades europeias no caso francês se informam sobre a realidade brasileira a partir da imprensa europeia que é muitas vezes muito distorcida então precisamos criar esse programa direto isso foi muito bem-vindo até disse que realmente era uma uma preocupação do presidente Macron e que ele levaria isso ao presidente Macron como uma como a importância de um gesto de de aproximação nessa nessa área bem então sim essa questão da profissionalização e da agilidade de respostas a consultas isso é algo fundamental a gente tem que aprofundar isso em conjunto sobretudo com o mapa a ideia de um caderno de boas práticas eu acho fundamental que a excelência mencionou eu acho que tem a ver inclusive com essa ideia do repositório de informações para a nossa atuação é preciso que os agentes diplomáticos porque na medida que nós dificilmente poderíamos ter os especialistas agrícolas em todos os lugares às vezes é necessário uma resposta sempre é necessária uma resposta ágil que eles tenham também um repositório um caderno na medida do possível responder imediatamente ou com o menor prazo possível para não perder tempo e não isso muitas vezes ocorre nossos concorrentes são mais ágeis e conseguem às vezes acesso por um simples fato de eficiência de resposta e sobre a questão do leite eu vejo que isso é uma é um setor de preocupação recorrente aqui né entre vários parlamentares eu reitero meu compromisso de que tudo que o Itamaraty possa fazer para ter atenção a esse setor especificamente naquilo que nos compete no Mercosul nós façamos claro não depende só de nós mas colocar sempre isso com ênfase na nossa coordenação com o mapa e com a economia isso acho que tem a ver com essa abertura que eu dizia que é um compromisso nosso em relação à sociedade em relação ao setor produtivo em relação ao povo brasileiro em geral não não queremos mais ver digamos essa ou qualquer outra questão como um tema abstrato mas sim como um tema concreto que envolve pessoas específicas produtores específicos que merecem ter a sua a sua voz ouvida e as suas preocupações atendidas e as suas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto